Bom, agradecer a presença de todos, meu nome é Antônio Robson, sou professor aqui da UFESA, também sou membro do comitê gestor aqui do PRH 55.1. Agradecer demais a presença de cada um dos ilustres plenaristas, sim, me parece que ainda vai, já está dando um tag aqui de dois minutos. Está falando que está na live, Robson, está na live já, que está ao vivo. Vocês estão me vendo aí, já, pelo PRH? Pela plenária? Vamos lá. Bom, vou falar um pouco sobre o currículo dos ilustres aqui. Aqui, como está aparecendo, a gente está dizendo que está faltando dois minutos ainda para o vídeo do YouTube. Eu estou vendo, Robson, aqui agora, estou tentando ver aqui. Tu tem o link do YouTube, não aparece? Está com o título de tratamento de fluentes, viu, Robson? Como é, Ernesto? Desculpa. No YouTube está aparecendo o plenário de tratamento de efluentes. Não, é uma das plenárias. O link é esse aqui, ó. Eu compartilho. Não, o Engenharia de Reservatórios está, o Engenharia de Reservatórios, acho que está ao vivo. Deixa eu olhar aqui. Não, está ao vivo ainda não, está ao vivo ainda não. Está ao vivo ainda não. Está em contagem regressiva. Está em contagem regressiva. 1,27, 1,26. Pronto. A minha ideia é que, para não perder o currículo de vocês, eu queria comentar um pouco do currículo de cada um. Aí, eu queria só esperar isso em um minuto, para depois iniciar mais formalmente. Peço desculpas aí pelo contratempo. Não tem problema não, Robson. Eu estou vendo aqui, tá? Faltou um minuto mesmo agora. Pronto. Vou começar aqui, aí eu te dou um orquês. Obrigado, Robson. Me agradeço. Está aqui uma mensagem aqui no... Acho que está para começar. Obrigado. Acho que agora vai começar, não é isso? Estou esperando aqui. Está aparecendo aqui. Esperando PRH 55.1 FESM. Acho que falta quatro minutos. Está aqui. Deixa eu apelar no saco. Ó, Antônio. Oi. Se você entrar no link da plenária de Efluentes, estamos aparecendo ao vivo também, viu? É, mesmo? É, mas parece que eu estava falando que o título está... Não tem aí plenário de Efluentes ao vivo também? Deixa eu olhar. É que eu vi. Está aparecendo ao vivo na Efluentes. Não é isso? Deixa eu olhar se a gente está na Efluentes. Ah, não. Pronto. Já foi, já foi. Agora apareceu as meninas. Não, está certo. Estamos na Efluentes, tá? Em reservatório, estamos aparecendo ou não? Não, ainda não. É, tem alguma coisa que não está correta aqui. Está aparecendo ao vivo na Efluentes, Robson. A gente está aparecendo ao vivo na Efluentes. Não está aparecendo ao vivo na de reservatório, não. Tem algum endereço que vem colocar nela? Tem. E já tem cinco pessoas assistindo, inclusive. Vamos, vamos, então, iniciar nessa viajouente. Infelizmente, teve algum problema aqui com o link de acesso. Aí, o pessoal que entrar no reservatório não vai conseguir ver, não é? Então, Robson, acho que tem que começar. A gente está em Efluentes, eu estava vendo aqui. Ou coloca o link no YouTube aí, nesse canal de engenharia de reservatórios, para acessarem. Deixa eu entrar no outro lado, porque eu consigo fazer. Eu consigo entrar em todas as telas ao mesmo tempo. Bom, pessoal, então vamos iniciar nossa plenária. Perdoem o contratempo aí. Eu vou começar a falar um pouco sobre o currículo de cada um. Fiz algum problema aqui. Aparecendo em Efluentes, eu acho que tem que colocar algum link, Robson. Diferente. O de reservatório não está aparecendo mais para mim, não. Está aparecendo para você, Ernesto? Ah, mas continua esperando. Acho que tem algum link para colocar aí, Robson. Espera, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, só um instante, eu vou ver se eu consigo contornar isso. Bom, vamos fazer o seguinte. Deu esse problema, mas não tem problema, a gente vai, acho que a gente pode continuar com essa plenária mesmo. Então, agradecer a presença de cada um de todos. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos os que estão nos assistindo. Gostaria de apresentar o engenheiro de reservatórios, doutor Abel Gomes de Lins, Júnior. Ele é engenheiro de reservatórios há cerca de 37 anos. de Petrobras, tem experiência e expertise em recuperação avançada de petróleo. Muito obrigado, professor, pela presença, por ter aceitado o convite. Gostaria de agradecer também ao professor Antônio Andrei Ramalho Diniz, professor da Unifesp, também doutor em engenharia de petróleo. Agradecer também ao professor doutor Ernesto Vargas Bautista, engenheiro de reservatórios da Petrocinet, pela presença, por ter aceitado o convite, tem mais de nove anos de experiência também no gerenciamento e produção de reservatórios. E por motivo de agenda de compromissos, eu gostaria de iniciar nossa plenária com o professor Antônio. Então, professor, você tem 30 minutos para que a gente possa ouvir um pouco da sua plenária, depois o professor Abel e, em seguida, o doutor Ernesto. Então, obrigado, prezados, e a sala é de vocês. Quero agradecer o convite da UFESA, na pessoa do professor Robson, né, para estar aqui conversando com meus colegas tão ilustres, o professor Ernesto, o professor Abel, com quem o professor Ernesto já teve a oportunidade de receber aqui numa plenária nossa, e o professor Abel ainda não mais, espero ter a oportunidade em breve, tá? A minha tela já aparece para vocês. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, em conhecimento, se bem, em produtórios, com relação à simulação numérica de reservatórios, tá? Então, a minha ideia hoje aqui é provocar um pouco e depois bater um papo com os colegas sobre a mediação do professor Robson para a gente poder discutir limitações, vantagens, benefícios da simulação numérica de reservatórios. Outra coisa que é importante falar para vocês é que eu preferi não dar nome a nenhum software, tá? Eu preferi falar sobre o processo de simulação como um todo. E não vou discutir questões analíticas, vou discutir questões, limitações, vantagens práticas do uso dessa técnica, tá? Da simulação para análise de reservatórios. Então, qual o objetivo da minha apresentação para vocês aqui hoje? Eu quero apresentar uma visão geral da simulação numérica de reservatórios e tentar responder essas quatro perguntas para vocês aqui, tá? O que é que eu simulo? Como é que eu faço a modelagem de um reservatório? A modelagem é algo perfeito? E quais as aplicações que eu posso ter para simulação numérica? Então, vai ser algo com enfoque realmente bem prático mesmo para despertar em vocês ideias sobre o assunto, vendo vantagens, vendo limitações e possíveis aplicações. Mas também já vou antecipando para vocês que o professor Abel vai falar sobre métodos de recuperação avançada, então ele vai se deliciar com o que eu vou passar aqui para vocês, tá? Eu não posso fazer o que eu vou discutir com vocês aqui sem considerar o que o professor Ernesto vai falar para vocês, né? Sobre a parte de poço, né? Porque o reservatório, ele não é um sistema isolado do mundo, né? Quem vai fazer essa conexão dele com as facilidades de produção vai ser o poço. Então, se não houver um poço bem feito, não adianta ter o melhor reservatório com o melhor óleo, né? Você não vai ter o aproveitamento desse daí. Então, por que eu simulo? Por que eu vou simular? Vou dar para vocês aqui vários bons motivos, como estou escrevendo aqui. Primeira pergunta que eu faço. Todo poço que eu perfuro produz hidrocarboneto? Não, né, gente? Muitas vezes o geólogo vai lá, vê uma área, porque nós sabemos que a geologia, ela dá indicações de lugares onde você pode perfurar um poço. Mas aí, se vai ter óleo, é uma coisa. Se esse óleo vai ter uma boa qualidade, é outra coisa. E se ele vai ter uma quantidade comercial, é uma outra coisa, tá? Outra coisa, eu posso perfurar esse poço em qualquer lugar? Não, né, gente? Eu posso ter... Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um empresário aí da região do Mossoró, e ele disse para mim, Antony, um cara que trabalha com Campos Maduros, ele disse, Antony, às vezes eu perfuro um poço aqui, perfuro outro com 50 metros de distância dele e não dá óleo. Então, às vezes você tem óleo no ponto e outro ponto muito perto que você não tem. Você pode ter uma barreira no meio, né? Um evento geológico que provoca uma barreira lá no meio. Outra coisa, quanto tempo eu levo para perfurar um poço para começar a produzir? Também é uma pergunta, né? Porque olha só o problema. Além do risco que eu tenho, não posso perfurar em qualquer lugar, né? Quanto tempo eu levo? Então, assim, o geólogo pode dizer para mim, Ah, eu acho que aqui é um lugar bom para você perfurar um poço. Dependendo da complexidade, eu posso levar dois meses para perfurar esse poço. Ou mais, né? No começo lá daqui do pré-sal, os poços demoravam mais de dois meses para serem perfurados. Não sei se o Abel vai lembrar essas datas, esses prazos com mais exatidão, né? Outra coisa, outra pergunta também que eu posso responder, né? Eu posso usar qualquer método de recuperação num reservatório? Não, né? O professor Abel vai falar de vários. Eu aqui, se eu tiver tempo, vou falar. Vou comentar a existência de três aqui só. Mas o que acontece? Dependo da qualidade do óleo, dependo da localização, do formato do reservatório. Tem método de recuperação que eu preciso perfurar poço horizontal. Então, essa escolha de um método de recuperação que eu vou utilizar, ela não é aleatória. Ela obedece critérios, né? E a simulação pode me ajudar a escolher esses critérios. Outra pergunta também, né? Qual o momento que eu devo parar de investir num campo? Um modelo de simulação bem feito e bem ajustado, ele pode me dar uma indicação de até quando eu posso produzir. Lembrando que a simulação, ela vai levantar para mim aspectos técnicos. Eu também tenho que ver a questão econômica. Porque, às vezes, eu posso fazer uma estimativa que eu quero produzir 10 anos, e aí eu faço uma simulação, a simulação dá uma quantidade de óleo boa, mas o barril de petróleo cai para 3 dólares. Se o barril de petróleo cair para 3 dólares, dependendo da qualidade do óleo que eu tenho ali, aquele resultado técnico, ele não é mais fisicamente interessante, tá? 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 Então, partindo dessas perguntas, o que é que eu penso agora? Como eu faço para modelar um reservatório? Se a nossa plenária está sendo assistida por alunos de engenharia do petróleo, hoje a gente tem um livro nosso que é uma bíblia, né? Que é o Rosa Carvalho Xavier 2006, que ele é baseado em informações que você vai encontrar muito legais também em livros em língua inglesa, mas é muito melhor para nós estudar com língua portuguesa, né? É muito mais fácil o nosso estudo. Então, como está estruturado no Rosa? O Rosa tem lá dois capítulos, dois primeiros. Um que é a propriedade dos fluidos, o primeiro capítulo, e o segundo é a propriedade das rochas. Então, para eu modelar meu reservatório usando um programa comercial, tá? Eu preciso ter na minha cabeça o que está nesses dois capítulos, tá? No segundo capítulo, também vou ver a questão das interações rocha-fluido, tá? E eu tenho aí um terceiro ponto, que o Rosa não vai falar sobre ele, que é a questão das condições operacionais. Porque eu vou ter poços, esses poços vão ter capacidade produtiva. Então, sobre isso o Rosa não vai tratar. Mas eu tendo conhecimento de poço, eu consigo, e eu conversando com as pessoas de campo, eles vão passar informações para mim, que eu consigo modelar esses poços, ok? Então, eu vou precisar desses três conjuntos de informações, certo? Capítulo um, dois do Rosa, e mais um conhecimentozinho de poços. Fluidos. Então, o que é que é interessante para mim? Lá no começo, quando eu perfurar meu primeiro poço, e eu alcançar a minha zona de óleo, eu colher uma amostra desse óleo, tá? Com essa amostra de óleo colhida lá em condições de reservatório, né? O mais próximo, alinhado possível com a zona produtora, eu levo essa amostra para a superfície, levo para o laboratório, tá? Eu colho ela numa célula especial, né? Para ela não sofrer interferência, não contaminar esse fluido, e levo para o laboratório. Primeira coisa que eu posso fazer é uma cromatografia. Com a cromatografia, eu vou, dependendo do equipamento, da resolução do equipamento, eu vou levantar as características desse óleo. Vou ver quais os componentes que estão presentes neles, nesse óleo. Nesse óleo ou nesse gás, né? Porque quando eu falo de hidrocarbonetos, ele pode ser um reservatório de óleo, quem estudou reservatório sabe, que lá em cima eu posso chegar com 100% de óleo ou com as duas fases em equilíbrio, né? Então, com a cromatografia, eu vou caracterizar o meu, vou descobrir o que está presente no meu óleo. Depois eu vou fazer dois ensaios, que é a liberação flash e a liberação diferencial, que também estão lá mencionados no rosa. Com a liberação flash e a liberação diferencial, eu vou levantar essas curvinhas, não sei se vocês conseguem ver o meu apontador, consegue aqui. Então, vou levantar essas curvinhas que estão aqui do lado. BO, RS, BG, tenho também a densidade aqui embaixo. E eu tenho aqui uma característica que é muito importante, mas para quem está aí em cima no Nordeste, ela é mais importante do que para quem está aqui embaixo, que é a questão da viscosidade, só que aqui eu estou colocando ela em relação à pressão. Mas para vocês é importante a viscosidade com relação à temperatura. Por quê? Porque os olhos aí de cima, do Nordeste, eles são olhos mais pesados, então a gente tem mais dificuldade de escoar. Esse aqui, esse meu olho aqui, ele tem 8 CP, nessa condição inicial aqui, de viscosidade. Então a viscosidade é muito boa. Então aí em cima vocês vão ter olhos muito mais viscosos que isso, vão ter muito mais dificuldade de escoar. Outro ensaio importante a se fazer é levantar o envelope de fases dessa mistura. Porque o envelope de fases, dependendo do ponto de pressão e temperatura que eu tiver, eu vou saber como a minha mistura vai se comportar, se ela vai ser 100% líquido, se ela vai ser líquido com gás. E isso é importante quando eu for avaliar os produtos do meu reservatório para depois do futuro comercializar. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é caracterizar meu fluido. Então estou dando aqui para vocês, nesse slide, uma visão geral do que contempla essa caracterização. Isso é uma entrada para o simulador, tá? Outra coisa que eu acho que é importante comentar com vocês. Vocês estão observando aqui, ó. Tem uma série de pontinhos, mas eu tenho uma linha embaixo aqui, ó. Essa linha passando bem rente a esses pontos, porque essa escala é muito pequena. Porque o que acontece? Você não faz um ensaio em laboratório ponto a ponto muito próximo, porque isso tem um custo e isso leva um tempo. Então a gente pega alguns pontos e usa equações matemáticas, que são correlações, para definir uma linha que descreva bem esses pontos aqui, tá? Para cada uma dessas características. Porque o simulador, se em algum momento eu ficar aqui no meio entre um ponto e outro, ele vai usar essas equações para saber, para estimar o comportamento do óleo entre esse ponto e esse outro aqui. Ok, pessoal? Depois que eu peguei e modelei meu fluido, é importante agora eu partir para o que vocês discutirão amplamente nos cursos de geologia. Vou caracterizar meu reservatório agora. Para eu caracterizar meu reservatório, posso usar perfis, posso usar, coletar plugues durante a perfuração e levar esses plugues para o laboratório, para fazer ensaios, para estimar a porosidade, permeabilidade, a permeabilidade em todas as direções, tá? Então, vou ter que fazer uma caracterização dessa minha rocha reservatório, utilizando aquelas técnicas lá que vocês discutem amplamente na geologia. A questão aqui é, por incrível que pareça, o momento em que você mais conhece o seu reservatório é o momento em que você abandona ele. Porque cada poço que você perfura, ele traz um conjunto de informações. Então, assim, quando você perfura um poço só e você faz o primeiro modelo de reservatório seu, ele vai ser um modelo de reservatório muito grosseiro. Porque um poço só, ele não vai dar informação suficiente para você fazer um modelo bom. Outra coisa, né? Se for um arenito, o arenito a gente sabe até que é uma rocha mais comportada. Mas se for, por exemplo, um reservatório carbonático, aí, gente, que um poço só não vai dizer quase nada sobre ele. Tá? Porque o carbonato, ele é pouco comportado, digamos assim, no popular, tá? Mas, quando a gente trabalha com a modelagem, muitas vezes a gente trabalha com valores médios aqui, ó. Então, pode observar. Porosidade, 11%. Se aqui na natureza, mesmo no arenito, ele não vai ser 100% homogêneo, tá? Não vai ser tão homogêneo. Mas, para simulações, a gente assume muitas vezes que as características são homogêneas, tá? Outra coisa, eu tenho o fluido e tenho a rocha reservatório. Mas, eles têm uma interação entre eles. Então, uma característica muito discutida, eu acho que, nos cursos de vocês, né? É a questão da molhabilidade. Eu posso ter um reservatório maravilhoso, um óleo muito bom, uma excelente qualidade, que vai me dar ótimos derivados. Só que aí, por um azar do destino, esse óleo, esse óleo, ele é molhável à rocha. Essa rocha é molhável ao óleo mais do que a água, por exemplo. Então, ela tem muito mais afinidade com o óleo. Então, quando eu colocar uma diferença de pressão, a água vai fluir muito mais fácil que o óleo. E o óleo vai tender a ficar agarrado na rocha. Agarrado, entre aspas, né? Assim, vai aderir à rocha. Então, eu tenho uma condição aparentemente excelente. Mas, essa afinidade entre o óleo e a rocha, que eu tenho como mudar isso, o professor Abel vai falar sobre isso para vocês também, provavelmente. Então, assim, mas, num primeiro momento, a água, eu vou, o escoamento da água vai ser muito mais fácil do que do óleo. Então, se eu não fizer nada, eu vou produzir muita água nesse reservatório, mas eu não vou ter tanta eficiência para drenar esse óleo que está lá. Então, essas curvas vão me dar, vão expressar para mim essa caracterização dessa afinidade do óleo com a rocha. Outra coisa também é a pressão capilar, né? Porque a pressão capilar, ela vai quantificar para mim o efeito das gargantas de poros e essa zona de transição aqui, ela vai ser tanto maior quanto for essa pressão capilar, tá? Então, num reservatório ideal, né, que eu não vou encontrar ele na natureza, a minha pressão capilar seria nula e eu teria uma transição entre zonas aqui perfeita, embaixo de sua água e em cima de sua óleo. Só que na natureza a gente sabe que não é assim, né, pessoal? Então, a pressão capilar vai quantificar para mim esse efeito, por exemplo, tá? Então, eu tenho, caracterizei meu fluido, caracterizei minha rocha com o pessoal da geofísica e da geologia e também caracterizei a afinidade, a interação do óleo com a rocha, né? Que pode ser a molhabilidade, pode ser a pressão capilar, a mudança na permeabilidade com relação à saturação de um outro fluido. Acabou? Acabou o meu modelo? Não, né? Agora eu vou pensar no professor Ernesto. Preciso saber das características dos meus postos, tá? Então, grosseiramente falando, eu tenho aqui, ó, uma caracterização mínima aqui, que eu posso colocar no simulador. São as vazões máximas de líquidos, a pressão mínima que eu vou ter que definir para aquele poço parar de produzir, né? Que um pensamento grosseiro que eu posso ter é o peso da coluna de líquido que eu vou ter naquele poço, tá? É um pensamento grosseiro que eu posso ter, assim, uma quantidade para ter na cabeça, né? A distância entre os poços, a região desses poços que vai estar aberta, né? Para o meu, para a minha zona produtora, que é essa região completada, e a pressão máxima em poços injetores, quando eu tiver poços que injetem. Tomando cuidado, pessoal, porque as minhas rochas podem fraturar, né? Então, a pressão não pode ser muito alta. Eu tenho que ficar de olho no tempo aqui, senão eu vou me perder com esse tempo. Outra coisa também, o arranjo dos poços, estou usando aqui um five spot, tá? Então, isso também é importante, tem que ser definido no começo. Então, agora eu estou com o meu sistema completo. Outra coisa que a gente pode discutir aqui, a modelagem, ela é perfeita? Não, ela não é perfeita, tá, pessoal? Eu vou ter incerteza na caracterização dos fluidos, vou ter incerteza na caracterização dos reservatórios, que eu já comentei com vocês, com um plugue tirado de um poço só, eu não vou ter conhecimentos muitos conhecimentos sobre um reservatório. E eu posso fazer um ajuste histórico para fazer um ajuste melhor nessas quantias, nessas variáveis, para tentar reproduzir o máximo possível o comportamento do meu modelo, o meu modelo reproduzir o máximo possível o meu comportamento de campo. E aí, eu tenho um dilema, quanto maior a exatidão, mais eu vou ter demanda por recursos computacionais. E aí, eu trago um exemplo para vocês, que é esse refinamento de malha. Tem aqui, uma malha com 190 mil blocos, várias malhas intermediárias e uma malha com 5.175 blocos. Então, quando eu faço a simulação, olha lá em cima, pessoal, o óleo acumulado, diferença mínima entre eles. Então, aquele modelo mais refinado, ele vai ter muito tempo computacional demandado. Então, eu vou trabalhar com um modelo intermediário aqui, leva quatro horas para simular. Por quê? Porque não adianta eu ter um modelo muito refinado quando eu vejo que os resultados, a diferença de resultados aqui, é mínima, tá? E aí, quais as aplicações que eu posso ter dessa tecnologia, né? Então, eu trago para vocês três aplicações. O professor Abel vai falar sobre mais aplicações, claro, provavelmente, né? Então, processos térmicos. Como é que acontece, qual a vantagem do processo térmico? Quando eu aqueço o óleo, a viscosidade dele reduz. Então, se eu usar técnicas para aquecer meu óleo, ele vai escoar com mais facilidade. Então, uma delas é o aquecimento eletromagnético, tá? Só que no simulador que eu usei, ele é bom para simular o resistivo, que é o da frequência mais baixa, tá? Como funciona ele? Eu coloco dois poços, eu perfuro no mínimo dois poços e coloco uma diferença de potencial entre eles. Vai haver uma corrente elétrica na água, né? Porque a água tem eletróbitos. Essa corrente elétrica vai aquecer esse meio e esse meio vai transferir calor para o óleo. Ou seja, ele vai ficar mais, ele vai aquecer, vai ficar menos viscoso, vai escoar mais. Então, como é uma técnica peculiar, né? Então, eu tenho que já trazer para esse modelo também a resistividade da água. Que quando eu falei para vocês lá atrás sobre a simulação, eu não falei sobre isso porque naquela situação geral, eu não precisava dessa grandeza. Agora aqui, eu já preciso. E aí, pessoal, tem aqui a caracterização do meu sistema, né? Que eu usei para fazer a simulação para mostrar para vocês. Tenho aqui a condição operacional, que também tem uma peculiaridade, né? Como eu vou fazer, vou passar corrente elétrica nesse sistema. Eu vou usar agora um five spot, onde os poços, os cinco poços não são naquelas configurações clássicas, eles são agora os cinco poços produtores. E eu tenho que me preocupar agora com a parte de corrente elétrica também, né? Com a parte de tensão para gerar corrente para mim. E aí, o simulador, o que faz para mim? O simulador é maravilhoso. Eu tenho um modelo base aqui, onde eu trabalho num cenário sem corrente elétrica e trabalho num cenário com corrente elétrica. e a diferença na produção nesse cenário aqui deu 131%. Vejo também as vazões, as diferenças aqui nas vazões de óleo e vejo o consumo de energia, né? Porque não adianta eu ter uma produção mais maravilhosa se eu gastar muita energia, né? E se isso ficar muito custoso para mim. Eu posso ver também um pouco sobre o comportamento do meu sistema, como a viscosidade vai ser alterada naquele reservatório e como a temperatura vai aumentar. No caso do aquecimento resistivo esse aquecimento acontece mais na vizinhança dos poços que é o que dá para ver aqui na simulação. Uma outra aplicação importante é a recuperação avançada no caso do pré-sal brasileiro. Eu tenho essas características aqui não sei por que não apareceu mas assim eu tenho uma camada de sal de 2 mil metros de espessura eu tenho uma camada de rochas de mais 5 mil é uma situação muito adversa para a produção com as técnicas convencionais aqui pode não valer a pena você perfurar um poço vertical outra coisa como você tem essa camada de sal você tem propriedades mecânicas desse sal que vão interferir na perfuração você tem uma complexidade maior. Então a técnica mais usada é o ag a injeção alternada de água e gás porque no ambiente offshore nas reservas de pré-sal você tem muito CO2 e para o ser offshore você tem muita água eu tenho que caracterizar meu fluido esse é um fluido que caracteriza simula um fluido parecido com os que tem no pré-sal brasileiro e nas minhas simulações eu usei um 5-spot a malha é pequena isso pode ser criticado mas também tenho as características de interação rocha fluido que eu preciso para o meu modelo e tenho as condições operacionais então com esse com essas informações eu consigo fazer uma simulação e consigo ver o comportamento estimar estimar o comportamento de um reservatório com características médias semelhantes a do pré-sal brasileiro tá outra técnica que não é tão comum é pode ser também o uso de micro-organismos para produção de petróleo tá normalmente essa técnica ela dependendo da condição que você tem ela se parece com outras técnicas que a gente usa então isso possibilita que você use o simulador para tentar estimar o que aconteceria se você aplicasse essa técnica lembrando que essa técnica tem muitas complexidades o comportamento do micro-organismo vai depender do ambiente de como você vai alimentar tem um certo grau de imprevisibilidade como os micro-organismos vão se comportar né e um dos efeitos que a gente pode trabalhar é a questão da molhabilidade tá eu posso usar micro-organismos que invertam a molhabilidade da minha rocha então nesse caso aqui ó eu tenho uma rocha molhável ao óleo vejam que a água escoa com mais facilidade aqui pelo meio então eu posso usar micro-organismos e alimentar esses micro-organismos para inverter essa molhabilidade nesse caso vejam aqui ó como o escoamento do óleo fica mais facilitado tá então posso simular também esse tipo de técnica como isso acontece acontece com uma mudança na permeabilidade relativa do reservatório tá que a gente coloca no simulador essa condição e ele vai dependendo do estado que você tiver no reservatório alterar essas curvas de molhabilidade para tentar simular o que aconteceria na realidade tá e aí pessoal num dos testes que nós temos feito recentemente isso aqui dá uma ideia para nós usando uma vazão de água de 20 metros cúbicos aqui só a água eu tenho uma limitação vou chegar aqui e saturar no rosa aqui se eu começar a injetar o nutriente para alimentar meu micro-organismo com 10 anos eu tenho uma melhora aqui com 5 e se eu começar desde o início injetando nutrientes na condição que eu simulei tá que não detalhei para vocês aqui por causa do tempo também eu tenho esse ganho aqui ó e mais ou menos no fim das contas isso aqui dá mais ou menos 10% de ganho do pior cenário para o melhor cenário então começou uma provocação e o professor Robson já tá aqui puxando as minhas orelhas com horário então estamos cumpridos aqui professor Robson estamos preparados aqui para ouvir os nossos colegas e para discutir no final obrigado meu amigo muito obrigado excelente apresentação muito bacana mesmo eu não esperava menos de você agora eu gostaria de abrir a plenária para o doutor Abel professor Abel fique à vontade a sala é sua muito obrigado professor Robson obrigado Anthony ontem jogou muita coisa para mim mas muito bem eu vou eu vou tentar selecionar jogar aqui para o não estou conseguindo eu acho que você pessoal tem que fechar né o screen isso você Anthony já finalizou eu fechei eu acho que a Inés está com duas não sei se é porque a Inés está com duas entradas aqui no sistema não mas mas você estava apresentando antes mesmo com ele ele tem duas mas eu já parei o share screen oi estou apresentando o browser bloco de outro screen deixa eu ver porque quando o senhor compartilha aí eu tenho que dar o ok aqui estou esperando aparecer deixa aí é com o senhor aí professor Robson na sala de controle é parece que tem um delay aqui deixa eu procurar não está aparecendo você já clicou em share screen ou já não está aparecendo para mim aqui não sei por que ainda não apareceu já estou está com algum delay aqui ele não está aparecendo não está aparecendo gente esse informático é um fenômeno professor se quiser pode me mandar aqui no e-mail e eu abro para você você vai dizer para eu passar é também tem essa possibilidade ele ficou um pouco grande eu posso compartilhar um e-mail ou então a gente pode inverter né então Ernesto apresenta e aí a gente a gente resolve o seu podcast pode ser professor pode ser sim claro obrigado desculpe o transtorno Ernesto prezado você pode começar posso deixar então aqui compartilhar aqui temos o professor Frederico ele entrou aqui para nos auxiliar se tiver algum problema aqui a Ernesto está aqui a Ernesto pronto a Ernesto não deu ok ok aqui só professor Frederico é o coordenador do RH bom pessoal oi pode falar desculpe meu amigo só para acrescentar agora nós vamos contar com a apresentação do do doutor Ernesto que é o engenheiro da PetroSine com a palestra revitalização de campos maduros professor Ernesto por favor a sala é sua fique à vontade obrigado ao professor Robson agradecer primeiramente pelo convite e bom o tema que eu vou apresentar para vocês é a questão da revitalização de campos maduros então queria já começar assim de uma forma bem bem direta mostrando justamente um gráfico de produção de um campo tá e acredito que é a melhor forma de contar ou de entender o conceito de revitalização né justamente contando a história de produção do campo né porque a história de produção é justamente ela nos fala como o campo foi gerenciado né em termos de produção reservatórios e as demais áreas né que engloba a indústria do petróleo então esse ativo né é um ativo maduro né um campo maduro onshore tá e está localizado no nordeste brasileiro então aqui vocês podem ver o gráfico de produção né é bem peculiar tá eu vou explicar mais na frente o porquê e vai nos ajudar a entender justamente os conceitos de revitalização de campos maduros tá então pra começar né onde está localizado esse ativo né aqui na bacia de subalagoas né que pertence a bacia alagoas engipe está localizado a 10 quilômetros da capital de Maceió alagoas né tal de alagoas a área do campo que vocês podem ver aqui o campo é o tabuleiro dos martins né que ele tem uma área de aproximadamente 4 quilômetros quadrados tá e a data de descoberta desse campo observem a data chama bastante atenção né em maio de 1957 sendo que o início de produção foi dado em janeiro de 1960 então esse ativo até hoje que ele está produzindo tem 60 anos tá de produção ok então pode-se dizer que é um ativo bastante longevo né e alguma coisa foi feita e está sendo feita para esse campo está produzindo durante tanto tempo né então justamente o objetivo dessa apresentação para entender o conceito de revitalização né de campos maduros é previamente também mostrar alguns desempenho tá que é justamente o que mostrar aqui observem como ele a data de descoberta do campo aconteceu em 1957 certo é um campo bastante antigo né foi dada a descoberta nesse ano e observem que foi o décimo primeiro segundo o décimo primeiro campo né descoberto na na bacia na nas bacias brasileiras sendo que em Alagoas foi o primeiro campo descoberto tá e aqui de lado na segunda na segunda tabela da direita e vocês vão ver que o início de produção foi dado em 1960 como eu tinha falado e é considerado como o décimo campo que entrou em produção no Brasil tá comparando também aqui embaixo em termos em tempo de produção aqui na tabela inferior lado esquerdo aí vocês vão ver que bom até dezembro de 2017 já tinha 58 anos em produção 2020 né já são 60 anos tá e enquanto a vazão né produzir estava em torno de 240 metros cúbicos dia tá que estava entre os campos mais longevos como o quinto campo com maior produção né campos mais mais produtivos em tempo tá e em termos de fração recuperada de fator de recuperação né observem que a até 2017 tem um acumulado de quase mais de um milhão de metros cúbicos né para um voips de 4.1 milhões sendo que isso representa né pela sua acumulada até nesse caso dezembro de 2017 de quase 26% a fração recuperada né então vou mais ou menos mostrar mais na frente qual seria os fator final de recuperação tá deixa eu ver aqui tá tá avançando a apresentação Robson eu não tô vendo que ele tá avançando aqui na tela do da plataforma tá sim tá sim Ernesto tá avançando viu tá avançando tá tá ok pra gente aqui tá apresentando bem ah beleza então vamos lá aqui vocês veem né o que eu fiz aqui nesse campo do histórico de produção eu discriminei justamente determinadas fases de revitalização tá do do ativo certo e fazendo uma analogia com a maçã né que quando você descobre um campo né tem uma volumetria de petróleo então é uma maçã 100% que ainda não foi aproveitada né quando você faz essa descoberta e quando você inicia a produção né que vocês observam desde 1995 até 1980 foram perfurados 24 poços tá então foi dada a primeira mordida da maçã né é consequentemente aí vocês observam que teve um aumento né da produção justamente foi dado pela perfuração de mais 32 poços que ah eu faço uma analogia seria a segunda mordida né da da nossa maçã e o 100% dela representa o o o do do nosso campo né então observem que a segunda mordida foi bastante significativa porque aumentou bastante a produção e eu quero destacar esse pico de produção que eu estou destacando aqui tá que é muito importante entender que para distinguir né como parte do conceito de campo maduro pode ser considerado campo maduro quando o campo atinge seu pico de produção certo e ele começa a declinar então a partir desse pico e quando acontece nos próximos anos o seu declínio já pode ser considerado um campo maduro tá porque é já quase difícil impossível de você voltar a superar esse pico pico de produção e é o que vocês observam nesse histórico né já ao longo dos próximos anos até o presente ano já não foi mais possível atingir esse pico máximo tá estou aqui bastante destacando então é esse ponto de inflexão porque desse pico para trás podemos dizer que o campo era novo era jovem e desse pico desse pico para frente já podemos dizer que o campo é maduro tá então é um conceito bem bem interessante que vale a pena destacar então beleza foi dada a segunda mordida da nossa massa através desses 32 poços perfurados e observem que a terceira mordida tá foi justamente pelos up sites abertos tá em alguns poços que já produziam e também tem abertura né a reentrada de poços parados tá que voltaram a produzir porque se vocês observam né o campo na segunda nessa segunda segunda fase tá ela estava um franco franco declínio só que observem que aqui já o declínio quase se mantém zero né a curva de produção se mantém quase constante tá então foi feito alguma coisa desde um ponto de vista técnico né para poder manter essa curva com um declínio quase zerado né do que estava antes tá então justamente essa questão de upsize e poços parados tá representa nossa terceira mordida da nossa maçã tá porque alguns operadores pode ser que até até a segunda mordida ou terceira já preferem descartar ou desativar o campo né então às vezes é interessante poder aproveitar para entregar esse tipo de ativos para outras operadoras que talvez possam possam aproveitar ainda o que resta da maçã né e observem que aqui a quarta fase que eu estou destacando aqui em vermelho foi dado pela secundária injeção de água tá que eu vou mostrar mais na frente então que seria justamente nossa quarta mordida então observem que interessante né a cada fase que eu fui desenvolvendo para poder revitalizar o campo né eu fui aproveitando à medida que foi possível tá toda toda reserva ou todo volume em place que tinha no no reservatório desse ativo tá então vamos lá fazendo representando que amassar né antes de ser mordida representa 100% do nosso volume vamos entender que vamos fazer o seguinte cenário tá é hipotético ok o que houvesse acontecido se nessa primeira fase não houvesse perfurado esses 32 postos adicionais então observem que com os 24 que tinham sido já inicialmente perfurados o campo estava em franco declínio estava declinando 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 até que estou falando de uma questão hipotética chega aqui uma produção que já não tem mais o que entregar o campo tá e se houvesse abandonado esse campo só houvesse aproveitado 6% do total tá agora como foi feita a perfuração de mais 32 postos observem que a curva de produção melhorou substancialmente né expressivamente na verdade e se houvesse deixado o declínio continuar como vocês observam aqui até um determinado período o fator final seria de 22% né olha em termos de produção acumulada se houvesse não houvesse perfurar os 32 poços se houvesse produzir em torno de 300 mil metros cúbicos dia com a perfuração desses 32 poços a mais né eu consegui obter ou atingir um acumulado de quase um milhão de metros cúbicos né de óleo enquanto em termos de acumulada e observe a terceira fase olha que interessante aplicando já esse tipo de declínio nessa parte antes de aplicar secundária tá que foi a produção antes de realizar secundária né se houvesse deixado o campo declinar sem ter injetado água ele houvesse atingido um fator final de 31% o que daria uma acumulada de 1.2 milhões de metros cúbicos e na última fase como vocês podem observar aqui né já com a secundária aí eu incrementou um pouco mais a vazão tá aí eu tenho uma nova curva de declínio tá que se eu estico até um determinado tempo o mesmo período tá que eu estou considerando todos os cenários ele atinge 1.4 milhões tá de metros cúbicos e que daria 33% no fator final de recuperação tá então essa analogia que eu fiz é justamente para mostrar quão importante é a revitalização do campo ao longo da vida produtiva dela então ela pode passar por várias fases de revitalização não só é uma só é duas fala me parece que os slides não estão não estão passando ou você ainda tá nessa nessa nesse slide de tabelas deixa aqui pronto agora é depois que eu tava falando se tava passando porque aqui não tava porque eu imaginei que que era aquela tabela não deixa ela inteira já foi pronto eu é esse slide que você circulou de tabela não eu passei por essa aqui sim ah você sim sim pronto fique à vontade se você quiser se você quiser fazer um um resumo do que você acabou de explicar não tem problema viu pode passar um pouco mais de tempo devido a essa questão não tranquilo o que eu tava explicando aqui eu justamente tava mostrando né que eu distinguia aqui nessa curva de produção desse campo né quatro faces tá você vê aqui a primeira face foram 24 pós-perfurados que justamente representa a primeira mordida da massa que representaria a o 100% do nosso voips né quando você faz a descoberta de um campo eu falei do pico de produção né que justamente ele determina o campo se já é maduro ou não né a segunda fase mais 32 pós-perfurados que seria a nossa segunda mordida da nossa massa a terceira fase os up-sites mas pós-parados né que seria a 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 para eles voltarem a produzir tá justamente essa terceira fase representa nossa terceira mordida da nossa massa aqui e a quarta fase que estamos passando atualmente é a injeção de água para a secundária tá que seria a nossa quarta mordida então justamente são quatro quatro fases que eu estou distinguindo essa curva de produção fazendo analogia com o aproveitamento do 100% da nossa massa que seria 100% do volume de óleo em place tá e aqui eu rapidamente estava mostrando né se se houvesse só aproveitado a primeira fase quanto que houvesse produzido aproveitado da massa 6% né se eu não houvesse perfurado os 32 pós-sites não houvesse feito abertura de poços parados nem a secundária se houvesse abandonado o campo dessa dessa forma só houvesse aproveitado 6% com a perfuração dos 32 poços aqui eu consegui atingir 22% né com os upsides e a abertura dos poços parados atingir 31% né e com a secundária eu consegui aumentar o fator final de recuperação do ativo até 33% isso de uma forma hipotética né se fazendo cenários bem rápidos e declínio né em função do comportamento da minha curva de produção tá beleza foi até que eu que eu tava explicando esse problema da apresentação então vamos lá aqui eu tô mostrando no mesmo gráfico justamente os quatro os quatro casos que eu falei né então se vocês observam vamos considerar isso aqui como nosso caso curva base né se eu não tivesse feito nada além dos primeiros poços que eu perfurei né mas todas as atividades de revitalização justamente criaram justamente essa área que foi o que o aumento de das nossas reservas né justamente tudo que eu já fui produzindo do que eu tinha inicialmente então observam o adicional de produção com os 32 poços em relação a minha curva base e observam aqui com os absais né o delta de produção que eu também gerei né aqui o histórico e aqui o forecast né e observam com a secundária também o delta que eu ganhei já de produção histórica e o delta de forecast né então é uma forma bem rápida de mostrar como essas quatro faces que foram aplicadas nesse campo né permitiram aumentar a minha produção certo consequentemente incrementar a fração recuperada uma coisa que também é importante né na questão de da revitalização de campos maduros né é que esse campo ele pode passar por diferentes gestões ou gerências de operadores né então aqui um exemplo tá de que o operador antigo né ele viu que o campo tava com um declínio relativamente acentuado de quase 9% anual da curva de produção e nesse ponto ela decidiu entregar o campo né fazer uma sessão de direitos se fala em termos contratuais tá pra outro operador tá então esse outro operador ele entra com um novo olhar que justamente é importante faz parte tá da questão da revitalização porque é esse ativo que estava sendo gerenciado por um antigo operador que fez um trabalho muito bom tá que vocês observam aqui como ele incrementou e atingiu o pico máximo tá mas ele decide entregar fazer a sessão de direitos porque possivelmente ele tem um foco em outro tipo de ativos e já não tem um foco mais nesse ativo então como tem outros operadores né que tem esse interesse e tem um novo olhar né observe que depois da sessão de direitos esse novo operador né ele conseguiu se vocês verem o tempo que aconteceu a sessão de direitos até o presente ano né que é 2020 quase a curva de produção histórica ficou em um declínio de 0% tá então alguma coisa foi feita tá pelo novo olhar então esse novo olhar é muito importante para a revitalização de campos maduros tá beleza mas vamos lá o que vai acontecer com esse campo aqui porque contratualmente eu tenho até 2025 tá eu tenho um contrato de concessão com a Anipet em 2025 tá observem aqui se o antigo operador houvesse produzido até 2025 e ele não houvesse feito a sessão de direitos tá a curva de produção possivelmente houvesse sido essa aqui né mas com essa com essa sessão de direitos e esse novo olhar do operador observem que ele incrementou a produção tá e observem que ainda ele tem essa pequena reserva para produzir tá mas o que ele vai fazer porque observem ele vai terminar com essa curva de produção então é importante que quando você esteja perto de do prazo do contrato vencer né você tem que fazer uma análise bem completa tá para ver se esse campo ainda é viável desse ponto de vista técnico né e econômico mas também é eu tô deixando aqui um uma mensagem importante que o sucesso da revitalização né para poder continuar esse campo operando é uma função da capacidade técnica né no sentido de ver se dá pra aplicar uma secundária é perfurar postos sem fio aproveitar postos parados tá qual seria a questão da uma função da capacidade econômica tentar reduzir os custos operacionais tentar obter benefícios por parte da NPN a questão de redução de royalties e o terceiro ponto importante é a questão jurídica né que seria relacionada a renovação de contratos porque se eu não tivesse essa oportunidade de poder renovar o contrato então eu não poderia ter essa chance de continuar produzindo tá porque pelo que eu tô vendo aqui a Cuba ele me dá pra continuar produzindo de uma forma viável em termos técnicos econômicos e também precisa de uma questão jurídica tá então temos que ter bem claro essa capacidade não podemos só focar na capacidade técnica pra revitalizar o campo temos que focar na questão técnica na questão econômica na questão jurídica também pode ser considerado até a questão social né porque a questão de que se você continuar revitalizando esse campo de uma forma do seu ponto de vista social você tá mantendo as fontes de emprego ou está criando novas fontes de emprego fornecedores né então é importante ter esse conceito de de do sucesso da revitalização então a gente tá em processo de renovação a gente tá se antecipando porque a gente sabe que esse campo ainda é rentável né em todos os aspectos que eu já falei técnico econômico e jurídico tá e a gente espera tá qual o nosso objetivo que esse ativo atinja 92 anos de produção né de forma novamente técnica viável tecnicamente economicamente e jurídicamente então é um grande desafio né manter um ativo por mais de 92 anos de produção tá então é vamos agora entrar justamente já pra poder finalizar aqui a apresentação tá eu vou entrar aqui no destaque de que foi feito essa questão de upsides e poços parados porque observem né como eu tinha falado tava o campo em declínio né e observem que aquilo ficou quase flat né a produção ela parou esse declínio acentuado então aí eu queria compartilhar com vocês justamente contar a história desse ativo é o que foi feito enquanto upsides e poços parados tá então rapidamente se vocês observam tá temos aqui um poço tá essa linha essa linha azul representa o tempo em que aconteceu a sessão de direito do operador antigo que ele produziu especificamente nesse poço essa curva de produção e aqui a curva de produção pelo novo novo operador tá após a sessão de direitos então se vocês observam né esse poço ele teve essa curva de produção tá e a nível já de reservatório olhando o perfil do poço né quando você já pega o perfil faz interpretação petrofísica tá toda essa produção veio dessas zonas aqui tá eu vou destacar aqui essas zonas que foram canhoneadas né com a após a interpretação né aqui vocês veem a curva de saturação aqui o cutoff da saturação é 50% como vocês podem ver aqui a porosidade o cutoff é 10% tá então vocês veem que essas zonas aqui eram bastante é tinha uma qualidade muito boa em termos de saturação né porque estava em torno de 25% saturação de água se vocês observam quando esse posto entrou em produção pela antiga operadora né antiga operadora observem que não vinha água era só óleo tá então o foco poderia ser que o foco da antiga operadora justamente é aproveitar essas zonas com baixo BCW tá que de fato aconteceu tá aí em mais ou menos 1995 como vocês observam aí a antiga operadora decide parar o poço porque já chegou uma vazão de quase um metro cúbico de óleo né acreditamos que foi uma questão já de termos de economicidade ou não era mais atrativo essa vazão tá ela decidiu parar esse poço tá e até acontecer a sessão de direitos né em 2001 pelo novo operador ela retornou em torno de 2004 só que observem olha que interessante a curva aqui já aparece a água né aparece a água pelo antigo operador eles não tiveram que gerenciar ou se preocupar com a água produzida já com o novo operador teve que se preocupar tá então mas de onde que veio essa água que justamente o que a gente fez a gente foi para umas zonas mais inferiores como vocês observam aqui onde as saturações já eram um pouco de água eram um pouco maiores então a gente sabia que havia um pouquinho mais de água mas também havia óleo tá e observem que quando a gente aproveitou essas zonas a gente conseguiu revitalizar né o poço a produção do poço apesar de que veio essa água tá então é justamente o que foi feito em questões de upsides a gente abriu novos upsides e observem que ainda tem upsides para serem abertos apesar de que a saturação já já não é tão boa como as zonas superiores mas assim é é atrativo tá novamente desde o ponto de vista técnico e econômico tá então também a mensagem que eu quero deixar uma mensagem uma das mensagens também que eu quero deixar na questão da revitalização que também a revitalização implica saber gerenciar mais água produzida que o óleo tá então aqui no gráfico de produção eu coloquei a produção de água tá se vocês observam inicialmente não vinha muita água né um becidário muito baixo mas observem que depois que aconteceu as novas perfurações a água começou a chegar né o ativo começou a declinar aí quando passou para o novo operador observem que a água começou a vir mais e observem que interessante aqui a água sobe quase de uma forma exponencial dado pela injeção de água para fins de recuperação secundária tá então a revitalização justamente implica isso às vezes você tem que se preocupar mais com o gerenciamento da água que com a produção de petróleo para poder ainda manter esse foco de revitalização tá e poços parados o que foi feito na questão de poços parados justamente né como eu tinha mostrado aqui esse poço tava sendo prestes a ser abandonado por quê? porque o campo está dentro de uma zona urbana e às vezes a população os vizinhos queriam que essa área já seja aproveitada para construir uma praça pública enfim né então a pressão era tanta né que a antiga operadora né quase fez esse trabalho de abandono tá mas por uma sorte tá o poço ainda se manteve apesar de que esteve fechado se manteve a locação ativa né e quando veio a nova operadora ela conseguiu aproveitar e portanto assim como o poço está em produção então a comunidade já não tem mais o que reclamar né porque está se gerando royalties né e receita tanto para a união como para a própria operadora tá vamos com a questão da secundária tá só para finalizar eu estou mostrando aqui dois poços que foram influenciados né é prejeção de água que justamente é a quarta fase de revitalização do desistrativo em questão então observem aqui né como o óleo né que estava se mantendo quase constante ele incrementa aqui tá vendo aqui o incremento de óleo está bem nítido ele passou quase de 4 metros cúbicos ele quase atinge um pico de 12 metros cúbicos então um adicional de produção bastante significativo graças a injeção de água né para fins de recuperação secundária observem também esse poço aqui né olha que interessante também a história desse poço ó a mesma coisa que o anterior poço olha ele estava com a produção só óleo mas bem pouca produtiva né iniciou com 6 metros cúbicos dia de óleo e foi abandonado com quase 2 metros cúbicos dia de óleo e quando chegou nas mãos da nova operadora né a operadora novamente abriu novos subsides observem que chegou um pouco mais de água né e observem que quando se injetou se aplicou a secundária esse poço recebeu bastante influência de injeção né e conseguiu revitalizar né o a produção desse poço mas o mais interessante gente que esse poço é um exemplo de que ele não tinha atingido a sua maturidade plena porque observem o pico de produção ele tinha sido superado graças a secundária tá então esse poço que estava drenando os reservatórios justamente o Robson sim 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 você me ouve olha possivelmente vai cortar aqui porque a energia caiu aqui em casa viu cara então possivelmente vai cair a conexão sim sim sem problema então percebendo aqui que a energia caiu por isso que está não tem problema possivelmente aí vai que pena cara mas só para vocês não querem sentar mas eu estou finalizando então observem que tá bom observem que como foi incrementar a reserva desse poço que estava sem injetação de água se atingiu um acumulado de 28 mil metros cúbicos e graças à influência da secundária chegou a quase 100 mil né vai ter um acumulado final de 100 mil metros cúbicos tá caiu robson ok meu amigo sem problema se você fique à vontade se você quiser a gente pode aguardar um pouco ou também se você quiser a gente pode encerrar você me ouve ainda tô tô te ouvindo pronto o que é que você acha que a gente pode dar passo para o Abel se a energia voltar eu consigo terminar depois tá mas acho que o Abel já poderia dar continuidade com a apresentação para não deixar parar aqui a plenária ok sem problemas agradeço demais excelente trabalho é professor Abel acho que o senhor tem que é pronto agora eu vou suar nós não estamos discutindo sim agora sim é sim 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 então eu tava me escutando agora eu vou tentar abrir aqui é só lembrando prezados no final a gente vai fazer as perguntas tecnologia facilita mas ela tem uma surpresa desagradável né professor isso é verdade agora agora ficou ficou tá compartilhando seu link viu professor se eu quer que me morra para a apresentação eu coloquei aqui primeiro então professor eu quero lhe agradecer em particular na verdade toda a comissão né na figura sua que me convidou então eu agradeço muito esse convite agradeço muito poder estar participando do evento e participando como palestrante falando de um assunto tão empolgante como é IOR e EOR né e aqui estão meus dados né eu coloco aqui na esquerda o meu nome a tela do seu computador tá aqui ainda nas partes ainda não tá então peraí deixa eu remover para acrescentar novamente já está já está com o seu slide bom deixa eu selecionar a tela aqui agora foi agora foi e agora o óculos excelente então então é e é muito bom também rever o professor óculos já conhecia aqui na na UFRN também o Antony o Ernesto muito bom e muito boas palestras de vocês fantástico e esse assunto é ensolgante OR nós vamos tratar aqui vou tratar de uma forma resumida né mas para ser rápido aqui primeiro na introdução falar um pouco dessas nomenclaturas que a gente tem tem muito aí recuperação avançada métodos especiais né falar um pouco sobre essas nomenclaturas a diferença de IOR e EOR o que é o IOR e o EOR aí tratarmos dos próprios tipos de recuperação a primária o mecanismo de reservatório a convencional ou recuperação secundária muitas vezes chamada a injeção no caso ênfase na injeção de água porque pode ter injeção de água ou injeção de gás e aí sim entrar em recuperação avançada que é o EOR com métodos químicos térmicos micivos microbiológicos e algumas considerações finais sobre esses projetos tá sei que o Antônio já tocou em algumas coisas quando falou da simulação muito bom mas aí a gente também dá uma roupagem melhor essa recuperação então eu lembro logo que eu cheguei na Petrobras que teve muito falado era recuperação primária então primária secundária terciária ou seja a primária seria devido aos mecanismos naturais do reservatório assim que você começa a produzir fluidos você começa a baixar a pressão do reservatório e os mecanismos naturais vão tender a manter essa pressão mas ele tem um limite e essa pressão vai cair e aí você vai precisar suplementar essa energia do reservatório por um caso numa recuperação secundária com injeção de água ou injeção de gás e depois de recuperar do possível na secundária você iria para uma terciária com algum método especial seja térmico químico e aí seria recuperação terciária mas na verdade não obrigatoriamente você precisa exaurir um tipo de recuperação para começar uma outra e também você não precisa esperar a primária para chegar a uma secundária com a terciária o exemplo que a maioria dos nossos campos aqui no Rio Grande do Norte são de óleo pesado como já foi empatizado e como são de óleo pesado você precisa do método térmico porque você injetando calor através do vapor no caso você baixa muita viscosidade do óleo e faz com que esse óleo fique muito mais móvel muito mais fácil de você ser produzido e as suas recuperações melhoram e muito então no caso do óleo pesado você já passaria da primária você não espera desgotar a primária você já passa para a terciária não tem a secundária então outros nomes que começaram a se dar para contornar isso para não ser primária fase 1, fase 2, fase 3 primária, secundária e terciária seria o chamado método de recuperação suplementar então recuperação secundária e terciária qualquer uma dessas seria um método de recuperação suplementar e para diferenciar uma da outra aí que se trouxe o nome de métodos convencionais então o método convencional é uma recuperação de secundária é uma injeção de água uma injeção de gás simplesmente para aumentar a pressão no reservatório e um método especial seria sim esse sim seria uma recuperação avançada ou melhorada aumentada tem vários nomes que é o EOR e agora os termos específicos EOR EOR então eu estou colocando aqui que é Enhanced to Orge Recovery e Improve to Orge Recovery que é a recuperação melhorada Improve to Improve em inglês é melhorar só que Enhanced também é melhorar se você for um dicionário eles vão aparecer com o mesmo termo porém há sempre uma recomendação de usar o Improve quando você está pegando alguma coisa que é não é lá tão boa e transformando em uma coisa boa esse é o Improve isso seria melhorar e o Enhanced é alguma coisa a mais você vai pegar uma coisa que é boa e transformar em uma coisa melhor esse seria o verdadeiro significado da a recuperação dos corpos estão me ouvindo? se é uma relação boa e transformar em uma coisa boa eu estou ouvindo um eco meu aqui bem então a recuperação avançada ou aumentada é o EOR e o EOR seria só a recuperação melhorada se bem que melhorada serve para os dois para os dois então numa definição o EOR que é o Impulso ao Recovery ele refere-se então a qualquer prática eu não estou falando nem de método eu estou falando de prática mesmo que pode ser um método né que você faça no reservatório para aumentar a recuperação de óleo então qualquer prática que você faça no reservatório para aumentar a recuperação de óleo é um EOR escute bem eu estou falando do reservatório não confundo porque muitas vezes o pessoal confunde eu peguei um método de elevação que estava no bombeio mecânico coloquei uma BCS que aumentou a produção então isso aí é um método que eu recuperei mais óleo não aí é elevação o nosso trato aqui é do reservatório para o poço do poço para a superfície é com elevação e da superfície até o tanque é escoamento mas aqui é reservatório o IOR é reservatório e o EOR que é o errente de óleo de couro refere-se então a qualquer método de recuperação que de alguma forma altere alguma propriedade ou do fluido ou da rocha do reservatório se alterar então ele é considerado um um errente de óleo de couro ou um testiário ou um método avançado em termos práticos o que é aceito na literatura é que o IOR na verdade isso para petróleo né ele está nesse grande círculo aqui envolvendo o EOR então o método de EOR também é IOR mas nem todo EOR é IOR olha desculpa todo EOR é um IOR mas nem todo EOR é um EOR aí eu dou uns exemplos aqui com o infil drilling por exemplo você começa a reduzir a malha de seu reservatório que se é uma malha por exemplo de 400 metros eu a reduzir para 200 metros de espaçamento entre os poços então você vai procurar poços e fio onde já tinha a malha de produção isso é um método IOR professor eu só desculpe se eu estou passando os slides eu estou passando vocês não estão vendo esse aqui agora ainda está no sumário se eu pode botar no modo apresentação acho que vai funcionar espera aí esse aqui está vendo o mecanismo de evaluatório não ainda não a gente está no sumário a gente está visualizando o sumário então talvez eu tenha que fechar aqui tranquilo fique à vontade se quiser pode fechar tento recompartilhar novamente pronto vou tentar colocar de novo certo aqui tem mecanismo de evaluatório pronto agora deixa eu agora está mecanismo de reservatórios pronto vamos ver depois ele segue ou fica aí mecanismo de reservatório então são é produção primária é aquela produção que você está usando a energia do seu próprio reservatório esses três são os três mecanismos mais clássicos capa de gás ou seja você tem o seu reservatório tem o seu reservatório de óleo mas tem uma uma capa de gás tem um um grande volume de gás em cima e à medida que você produz o óleo o gás que é muito compressível ele se expande e mantém a pressão no reservatório ou seja você não cai tanto a tua pressão no reservatório à medida que você está produzindo petróleo é um bom mecanismo de produção um mecanismo primário de produção o outro é o influxo de água o influxo de água é algo parecido só que agora você não tem uma capa de gás mas você tem um aquífero você tem água ali embaixo à medida que você produz o óleo a tua água vai expandir agora a água não tem uma compressibilidade tão boa quanto o gás claro que não muitíssimo menor ordem de grandeza menor assim quanto o óleo também mas à medida que você produz você tem um verdadeiro oceano um verdadeiro mar ali embaixo então você tem muita água então você pode considerar isso como um bom mecanismo quando você tem um grande influxo de água você tem um verdadeiro mar ali embaixo porque você produz o óleo e a água vem e mantém a pressão e um outro tipo de reservatório que infelizmente é o mais usual é o chamado de gás em solução esse é a medida que você produz se você está acima da pressão de faturação a medida que você produz o próprio óleo do reservatório vai se expandir a água que estiver lá dentro também vai se expandir a rocha também vai se expandir diminuindo a porosidade mas tendendo a manter a pressão mas isso é um péssimo mecanismo isso aí a pressão cai rapidamente no dia que você produz o óleo ele cai rapidamente até atingir a pressão de saturação e aí entra o mecanismo de gás em solução porque quando você baixa fica a pressão abaixo da pressão de saturação gás começa a sair de solução e esse gás ele começa a se expandir à medida que você está baixando ainda mais a pressão produzindo cada vez mais e esse é o mecanismo de gás em solução eu passei aqui o slide eu queria saber se ele passou aí não ainda não porque está com efeito da injeção de água que tem não está só com capa de mecanismo de reservatório capa de gás em fluxo de água de gás de solução eu estou vendo que tem alguma trava aqui no meu eu vou então você professor você podia passar por mim que já mandei pronto eu vou ver se eu consigo desculpe aí tranquilo sem problemas professor são as questões do home office deixa eu ver se eu consigo pronto aqui pronto eu vou eu vou avançando aqui pronto aí quando o senhor disse se o senhor está ok eu paro pode avançar pode botar em uma representação e avançar pronto pronto eu vou tá funcionando tá tá indo pode ir ok para aí aqui eu estou mostrando o seguinte recuperações típicas na verdade a recuperação depende muito do mecanismo depende muito do tipo de óleo mas tipicamente no reservatório de gás de solução você pode ter recuperações de 12 a 15% claro isso também eu estou mas depende do tipo de óleo para óleo muito pesado essa recuperação cai muito mas reservatório típico uma recuperação de 12 a 15% se você entra numa recuperação secundária ou seja num método convencional aí com injeção de água que é mais comum porque gás ele tem um preço o gás é comercializado então e a água você tem abundância por isso que você usa mais a injeção de água então com a injeção de água para recuperar a energia do seu reservatório aí você pode obter fatores de recuperação vão 27 a 35% típicos varia de reservatório em reservatório e aí depois de um certo tempo a pressão você começa a chegar muita água você esgota seu mecanismo então você vai para um mecanismo terciário nesse caso que é o ER você pode ser um método térmico químico o que seja agora claro que eu lembro a você quando você tem um óleo muito pesado você já passa para o térmico e aí você pode ter um adicional de recuperação veja que o fator de recuperação foi de 31 a 46% aí em média então pode passar então a gente está falando sobre o mecanismo primário vimos as considerações sobre a recuperação convencional e depois o ER então vamos falar mais especificamente aqui dois ou três slides sobre injeção de água que é a recuperação convencional que é o método mais utilizado mais largamente utilizado para recuperar a pressão de um reservatório que já está quando você começa a exaurir a produzir seu petróleo e a injeção começa a baixar qual os efeitos que se busca na injeção de água um é o aumento de produção de óleo de imediato você quer ver essa produção de óleo nem sempre esse é o principal efeito mas esse é um efeito que se busca aumentar a produção de óleo outro efeito que pode ser observado é a manutenção do platô da produção de óleo isso seria o seguinte você começa a desenvolver um campo começa a perfurar os poços numa determinada malha de drenagem e depois que consegue perfurar todos aqueles poços a sua produção chegou a um pico de produção e aí você começa a injeção de água e aí nesse começo de injeção de água você vai querer manter esse platô de produção lá em cima por mais uns dois anos digamos assim dois ou mais e depois ele começaria o declínio então seria uma forma de ampliar esse pico de produção de óleo depois de chegar no pico e começar a descer ele ele se explatou outro efeito que pode ser objeto é a antecipação da produção antecipação da produção significa você produzir antes ou seja você pode ter um aumento grande de produção de óleo mas sabendo que mais tarde você vai produzir menos do que produziria sem ele mas a antecipação tem seu valor o outro ponto é redução do declínio natural eu já vi reservatórios assim que eles tem uma certa produção tem um declínio natural de queda de produção você começa a injeção de água e você não vê ganhos de produção de óleo mas você vê uma diminuição no declínio ou seja você muda o seu declínio de produção ganhando óleo então você não vê o ganho em si mas você vê a diminuição e manutenção da pressão de reservatório esse é um grande efeito da injeção de água que deve ser buscado lembra vocês que se você tem um reservatório de gás em solução e você deixa a sua pressão baixar e abaixo da pressão de saturação que é a pressão de bolha aí gás vai começar a sair de solução e gás saindo de solução o teu óleo vai ficar mais viscoso o teu óleo ficando mais viscoso significa que você vai perder fator de recuperação porque a eficiência de varril vai ser menor a eficiência de deslocamento também vai ser menor então é uma coisa que a gente não deve procurar não deixar chegar a pressão de bolha a pressão do reservatório média ficar abaixo da pressão de bolha então manutenção de pressão de reservatório é um dos grandes objetivos pode passar travou o que eu estava falando é tratamento que vem é um antes mesmo a gente deve procurar evitar está entre esse e esse mas no tratamento a gente deve retirar de sólido o TSS que é o teor de sólido de suspensão e o TOG que é o teor de óleo e graxa a gente deve procurar minimizar ao máximo esses teores porque são eles a junção deles principalmente que bloqueiam os meios porosos e fazem com que a injetividade caia então se você não conseguir diminuir muito você vai ter uma perda de injetividade com o tempo maior e aí você vai precisar fazer um tratamento alto alguma coisa que restabeleça a injetividade senão você vai perder a injeção com o tempo deszufatação para evitar precipitação desaeração para tirar o oxigênio por causa das bactérias que também causam corrosão um biocida para matar as bactérias que já existem lá um inibidor de corrosão veja aqui na direita você tem uma tubulação corroída e veja que essa sujeira toda fruto da corrosão larga limalha de ferro essa corrosão toda isso vai para o poço vai danificar o poço também você deve colocar um inibidor de incrustação para evitar a incrustação que está logo embaixo da corrosão você veja que a área efetiva para o fluto de água foi bastante reduzido devido à incrustação isso acontece em alguns em alguns campos devido aos nossos característicos de algumas águas também você deve pensar muito bem na compatibilidade da água da formação com a água que você está injetando então você precisa passar pelo laboratório e ver a compatibilidade dessas águas porque senão elas reagem entre si e precipitam algum sólido e a injeção de água produzida é o que a gente faz muito aqui a gente produz a água trata a água tenta tirar o máximo de óleo possível dela deixar um toro muito baixo e aí re-injeça pode passar professor eu quero mostrar para vocês os efeitos na razão da mobilidade você está deslocando com a água um óleo e imagine que esse reservatório tem um óleo com um CP se a água também tem um CP é claro que lá embaixo com a devida temperatura pode ter até um pouco menos de um CP mas você tem uma boa recuperação veja que a tabela está mostrando o fator de recuperação acima de 40% para uma viscosidade de óleo de um CP mas se ela já tem uma viscosidade maior como por exemplo 5, 15 ou 45 veja como baixa a recuperação isso por quê? porque você tem que fazer fingers ou seja a água que é mais móvel porque tem uma viscosidade menor do que o óleo ela fura o óleo como interdigitação viscosa como dedos mesmo por isso que eu não fingers que é dedos e vai alcança já o poço produtor antes de um volume maior de água de óleo ser produzido ou seja você deixa muita água lá significa que sua eficiência de varredo foi para as cucurias então você perde muito e o fator de recuperação é muito baixo pode passar então a gente parte para recuperação avançada ou tese área que está ou a EOR na EOR o que você busca na alternativa 1 eu estou falando da eficiência de varrido você busca melhorar a sua eficiência de varrido na alternativa 2 você busca melhorar a eficiência de deslocamento porque embora você possa ter varrido você deixou muito óleo para trás uma faturação de óleo aditivo alta com o objetivo final ou de alternativa 1 ou 2 de aumentar o seu fator de recuperação o grande objetivo do EOR é aumentar o fator de recuperação pode passar então partimos para recuperação terciária temos vários métodos de recuperação terciária a gente pode fazer vários grupos um dos grupos seria os métodos químicos aqui estão alguns métodos químicos utilizados outros métodos térmicos missíveis e microbiológicos então vamos vamos para o químico pode passar pode passar para o próximo no método químico nós temos vários métodos várias possibilidades o mais conhecido o mais usual dele no mundo afora é o de polímeros para o controle de mobilidade ora eu mostrei aquele gráfico lá com reservatório com viscosidade de óleo diferentes quanto maior a viscosidade do óleo quando você está deslocando a água mais difícil é o seu deslocamento mais facilmente vai haver uma canalização um finger e a água vai alcançar o posto produtor muito prematuramente como você não pode modificar a viscosidade do óleo se você não puder você pode por metro térmico de outros metros mas pensando que o reservatório tem aquele óleo aquele é a viscosidade do óleo por exemplo 10 ou 15 cp do teu óleo a tua injeção de água vai trazer um ganho mas eu sei que eu vou esse ganho pode ser otimizado se eu tivesse um fluido deslocando com o mesmo mesmo mobilidade mobilidade seria mesmo M que é a razão de mobilidade entre o óleo entre a água que é o fluido deslocante e o óleo que é o fluido deslocado então o polímero faz isso ele descodifica a água ele faz com que a água fique mais descosa para você ter uma melhor eficiência de varrido no teu no teu deslocamento da água empurrando o óleo outro método é a sulfactante o sulfactante ele não viscosifica a água mas ele provoca uma redução na saturação de óleo residual ele vai em áreas em que o polímero não vai e embora o polímero possa viscosificar melhor a água você possa sim melhorar a tua eficiência de varrido mas a tua eficiência de deslocamento é até prejudicada porque com a água mais viscosa ela tem mais dificuldade em entrar em certas certas regiões de rocha deixando muito algum óleo lá para trás já o sulfactante é o contrário ele vai buscar esse óleo o sulfactante é o sabão você vê que quando você está com água melada de óleo você passa água e não consegue tirar muitas vezes aí você passa o sabão aí tira aquele óleo pois bem esse sabão lá no reservatório ele vai pegar aquele óleo residual porque ele baixa a tensão interfacial entre o óleo e água e vai buscar aquele óleo lá e diminui substancialmente o SOR o álcool também é um outro método mas o álcool ele só é usado para reservatórios cujo óleo tem um certo grau de acidez existe uma medição de acidez típica para o óleo né se o óleo tem um certo grau de acidez ele reage com o álcool e forma um sulfactante em sítio então o álcool é usado para isso o método do ASP que é álcool sulfactante polímero é uma combinação desses métodos e o interessante é que então o álcool sulfactante tem o mesmo efeito que são sulfactantes né reduzir o SOE e o polímero com controle de mobilidade melhorando o efeito barriga o interessante se você usar polímero sozinho ele vai te dar um certo ganho se você usar o sulfactante sozinho ele vai te dar um outro ganho a soma dos dois ganhos é menor do que o ASP se você usar o sulfactante junto com o polímero ele vai ter um que pode promover um ganho superior ao ganho de cada um em si isso é interessante é uma sinergia desses métodos e espuma no controle de mobilidade o outro pode passar então espuma é mais usada quando você vai injetar gás na injeção de gás você usa espuma também se usa espuma para injetar gás no vapor que é um melhor controle de mobilidade porque a espuma ela vai dar uma certa viscosidade maior o gás a viscosidade é mínima então atender de forma a fios e também de subir devido a menor densidade só varrer a parte especial mais de cima da sua acumulação é que for então a espuma ela pode melhorar muito isso então aí são métodos tensuativos que é o sulfactante o álcool como eu já disse que tem o mesmo efeito só que ele gera sulfactante a mistura álcool sulfactante eu ainda não vi um projeto de álcool sulfactante mas já vi sulfactante polímero isso aí existe muito inclusive muitas vezes eles tiram álcool da jogada e fica só sulfactante polímero por quê? porque o álcool ele é uma base muito forte então ele gera problemas de segurança para quando você vai fazer a injeção e também ele pode corroer a tua tubulação então o sulfactante polímero ele passa a ser muito utilizado tá e o álcool que é o nome mais comum também pode ser usado o tempo ativo para como inversor de molhabilidade como o professor antes colocou ali você tem um reservatório que é molhado ao óleo a tua eficiência a tua recuperação vai ser baixa então você pode utilizar para inverter a molhabilidade e aí você vai ganhar mais óleo e as espumas como eu já falei pode passar métodos térmicos esse é o grande método que a gente usa aqui muito na região a injeção de não são só esses dois métodos injeção de fluido quente como estão em si também temos eletromagnetismo que seria um método térmico também tem o SAGDI que é muito usado lá no Canadá mas o mais comum são esses aqui a injeção fítica de vapor e contínua de vapor também injeção de água quente que tem projetos no mundo com injeção de água quente só que injeção de água há uma grande diferença em injetar vapor e injetar água a água ela fica muito próxima ao pôr porque o volume dela não é tão grande mas ela na forma de vapor olha nos nossos reservatórios depende da profundidade mas nos nossos reservatórios aqui a injeção de vapor ela alcança o volume cerca de 20 vezes maior em subspecitos lá no reservatório 20 vezes maior do que a água então você consegue aquecer a região muito maior com vapor do que com a água fica muito restrito o pôr e é a famosa combustão em si então a gente vai ver um pouco mais na frente pode passar então aí o método típico que é a injeção cíclica de vapor o que vem a ser cíclica de vapor é que você injeta e produz no próprio poço então aqui mostrando que na fase 1 você injeta o vapor o vapor ele tem um volume muito maior do que a água como eu falei então ele forma uma câmera rapidamente aquecendo o fluido aquecendo a rocha aí nessa região ele desloca o óleo desloca a água ocupa esse espaço e aquece numa segunda fase que é um fechamento que é o tempo de soaking que também é chamado tempo de condensação esse tempo ele vai à medida que ele aquece a rocha aquece os fluidos e perde também alguma coisa para a formação adjacente aí ele vai esfriando então ele vai condensando então esse vapor ele condensa na forma de água como se fosse implodido lá dentro aí quando ele implode ele chama o óleo que ele deslocou para essa região que ele aqueceu então está tudo está tudo quente e depois você bota na terceira fase que é a produção pode passar porque depois vem a injeção contínua de vapor a injeção cíclica é muito boa economicamente excelente os resultados são excelentes normalmente você multiplica a produção de um poço 10 vezes pelo menos e você pode fazer vários ciclos de vapor mas a injeção cíclica você ainda está próximo ao poço muito mais distante do poço do que a água quente mas ainda envolvendo o óleo que está em uma certa região ainda em uma certa proximidade do poço o óleo que está mais distante que está entre os poços você tem mais dificuldade de atingir você só vai atingir com a injeção contínua de vapor então normalmente a gente começa com a injeção cíclica extrai o que pode e depois faz a injeção contínua onde você injeta continuamente o vapor no poço para deslocar esse óleo e ser produzido no poço produtor pode passar e a combustão em cito eu gosto muito desse método mas nós nunca testamos aqui testamos já em Aracaju na Bahia há 40 anos atrás não deu certo lá aí o pessoal desistiu mas eu acho que é um método promissor para a nossa região você injeta o ar esse ar ele vai queimar o óleo na verdade ele queima o coque do óleo porque o óleo é composto de vários componentes componentes mais leves mais pesados o coque é a fração mais pesada então à medida que ele queima as frações mais leves são deslocadas para frente e também ele promove destilação do óleo é outra coisa que é é o craqueamento do óleo desculpe o craqueamento que os métodos convencionais não fazem nem o vapor faz só chega a 300 graus centígras aqui você chega a 450 ou mais graus centígras aí craqueia o óleo o que é craquear o óleo pegar uma cadeia longa de hidrocarboneto uma molécula quebrada e quebra começa a quebrar em cadeia menor então você começa a ter hidrocarboneto mais leves e esses hidrocarboneto leves são empurrados para frente e fica para trás justamente a parte mais pesada que é o coque e é esse coque que é queimado pronto pode passar métodos emissíveis são outros métodos que nós não não aplicamos aqui mas ele é muito aplicado principalmente nos Estados Unidos que tem grandes volumes de CO2 dos métodos emissíveis eu apresento quatro tipos mas de cara o disparado mais usual é a injeção emissível de CO2 em hidroatório de óleo é esse de baixo da direita a injeção emissível de CO2 em hidroatório de óleo é disparado mais usual tanto para como por exemplo nós estamos fazendo no pré-sal porque o óleo tem o óleo e a água que estão lá no reservatório eles tem um certo teor e alguns deles alguns campos com teor até bem elevado de CO2 então a medida que você produz o gás você separa o gás de CO2 e reinjeta o CO2 esse CO2 se a pressão e a composição do óleo é tal que ele pode ser emissível e aí você consegue recuperações fantásticas com a recuperação emissível do CO2 e nos Estados Unidos você tem muitos reservatórios de CO2 então é como se fosse em vez de óleo você tem só CO2 lá aí você pega CO2 e injeta em outros reservatórios pode passar e o melhor que como já foi falado pelo professor antes também que é o Micróbio Enhance of Recovery que é bactérias micróbios normalmente para esse método são selecionadas bactérias autóctonas ou seja bactérias que já existem lá no seu reservatório são pré-existentes no próprio reservatório você não injeta bactérias você injeta na verdade nutrientes você primeiro estuda em laboratório os nutrientes para que apenas um tipo de colônia que você quer específico ela se desenvolva e aí sabendo qual o nutriente certo qual é a condição certa você vai e faz nós já fizemos um teste aqui de meó num dos nossos campos vários produtos podem ser obtidos das bactérias aí uma vez que você desenvolveu essa colônia o que é que essa colônia vai produzir pode produzir uma biomassa bloquear alguns canais que seriam canais preferenciais de fluxo e você pode estar perdendo pode estar finalizando então ela biomassa ali ela prenderia pode estar gerando um biopolímero ou seja você está invente de injetar polímero você injeta os nutrientes a bactéria gera um polímero então você está injetando polímero um biossufactante ao invés de injetar o surfactante ele gera um surfactante as bactérias que nós testamos aqui era justamente para tentar gerar o surfactante em si nesse surfactante aí vem todo aquele processo surfactante que tipo surfactante é esse e qual é o seu objetivo pode ser invés em modificabilidade pode ser ganha saturação de óleo e assim vai é interessante também que os produtos cheirados normalmente são vidros agradáveis e ambientalmente aceitos pode passar então no melhor isso aí é uma mostra de como seria o banco que você pode estar fazendo alguns bancos e injetando seus nutrientes aí pode passar design de um projeto bom então agora vamos ver como é que a gente faz um projeto de EOR você primeiro tem a concepção do projeto nessa concepção vou fazer um projeto de X método e vou selecionar um campo-alvo que é cuja característica se melhor se desempenha para isso depois você vai para o laboratório você vai selecionar alguns produtos para injetar por exemplo se você quer injetar um sulfactante como a gente está fazendo teste com o laboratório vai testar vários tipos de sulfactante que melhor se adequam àquele óleo a gente está usando um óleo pesado então vamos ver o que é que melhor se adequa ao sulfactante se adequa àquele tipo de óleo então você precisa de uma amostra de óleo amostra de rocha porque ele pode reagir com a rocha o sulfactante também ele absorve muito na rocha então você tem que ver o que é sulfactante que você está usando para não absorver demais que você perde na hora que você está injetando mas para ter uma melhor efetividade depois você parte para a simulação com os efeitos do laboratório já comprovados você parte para a simulação usando algumas características que o próprio laboratório vai te fornecer para depois fazer uma avaliação econômica partir para um projeto piloto você relaciona uma área do campo e vamos fazer esse método daqui para ver para depois dando certo depois de vários anos dando certo você vai para a expansão aí sim você vai aplicar em todo o campo eu fui em 2018 agora em 2018 eu fui para um evento justamente de EOR pelo USPE Society of Petal Engineering em Oman lá perto das Arábias e lá então uma semana se tratando de EOR e a grande preocupação das empresas de petróleo é justamente esse tempo desde a concepção até a expansão é cerca de 15 anos é muito tempo e a indústria de petróleo ela sofre crises de tempo em tempo estima-se que a cada 10 anos sofre uma grande crise nessa grande crise o pessoal ligado a EOR normalmente são os primeiros a serem demitidos infelizmente porque é algo que se quer a mais então o pessoal disse não eu quero o primeiro que está garantido aqui aí demite esse pessoal só que o pessoal altamente especialista para cada método você tem especialista em cada pessoal de laboratório aí você demite aí depois de alguns anos quando o petróleo volta a aparecer como algo atrativo você já não tem mais aquela equipe o pessoal já já foi desmobilizado já estão trabalhando em outras empresas que não tem nada dentro do petróleo e você não tem mais aquela equipe uma das recomendações lá é que as empresas de petróleo mesmo na crise mantenham o seu estudo porque o estudo até chegar na avaliação econômica é muito barato frente a ao método de expansão e mesmo assim se recomenda que de preferência vá até o piloto que ainda é muito barato frente a aplicação em todo o campo mas para se testar para se no momento adequado aí o teste já está feito já está tudo comprovado é só expandir pode passar aqui são números que não estão atualizados infelizmente não pega o número atualizado mas a gente vê o número de projetos não dá para ler adequadamente mas no da esquerda a fatia da pizza mais à esquerda é método térmico a mais à direita a grande à direita é método de gás miscível e tem várias outras aqui e na pizza da direita é a produção associada porque na esquerda é o número de projetos e isso não está atualizado mas hoje os números não estão tão diferentes essa observação que a gente faz grosseira aqui serve muito bem você veja que na direita o método térmico que é esse mais avermelhado aqui na produção associada é a grande vedece hoje no mundo é a grande vedece ainda agora o método miscível que você vê aqui que eu já tenho uma parcela grande essa parcela tem aumentado então tem se usado muito gás miscível e o gás miscível que eu tenho usado é o CO2 também pode se usar nitrogênio pode se usar gás de hidrocarboneto que pode ser miscível também e método dos químicos você veja tem uma pequena parcela continua ainda com a pequena parcela pode passar estamos terminando já isso também não está atualizado mas isso é para mostrar nos Estados Unidos como for como é a aplicação de métodos veja que métodos químicos aqui na época na década de 80 ele aumenta muito por quê? porque o governo resolveu bancar com subsídios vários subsídios a indústria petrolífera para descoberta de métodos químicos então houve um boom aqui também método externo avançou tem um tem de gás também você vê que a partir daí a injeção de gás foi aumentada e aí ficou e pronto só para mostrar que houve uma época de grande subsídio e aí é um grande boom disso aí a gente precisa de subsídios também para investir nessa área porque são métodos que não são tão baratos mas você ganha tecnologia e ganha todo mundo pode passar que é o final pronto isso aí só para mostrar um comparativo também de custo método de OR veja que o factante está lá por cima hoje ele está mais para baixo hoje se encontra o factante bem mais bem mais em conta então ele já já ficaria ali perto próximo do do polímero tá só para dar uma ideia de custo de método pode pode passar esse é o último né então era isso que eu tinha apresentado eu agradeço aí a a ter me convidado e poder participar do evento e poder participar com com o IOR são assuntos tão tão interessantes tão atrativos né pelo menos do meu ponto de vista obrigado pessoal obrigado do nosso ponto de vista também extremamente atrativo e poder ter essa oportunidade de aprender um pouco com o senhor com o professor Antony e com o nosso amigo professor também Ernesto bom agora eu gostaria de selecionar aqui algumas perguntas para para o para vocês nossos plenaristas eu vou aqui eu vou tentar não tomar muito tempo dos senhores até porque o professor Antony daqui a pouco vai dar suas aulas bom aqui tem uma das primeiras perguntas que é do professor Frederico Ribeiro ele pergunta primeiro explana uma das minhas linhas de pesquisa consiste na avaliação e desenvolvimento de modelos composicionais de equações de estado para modelagem de frutos de reservatórios neste sentido gostaria de saber nível prático quais os principais gargalos nessa área essa parte composicional eu acho que talvez o professor Adel quisesse acrescentar alguma coisa o professor está sem o microfone ah desculpa sim eu tenho uma experiência aí com composicional até porque minha doutorada foi justamente com o modelo do TM que é o modelo composicional da CMG na verdade a minha tese eu desenvolvi lá dentro da CMG que eu fiz doutorado lá no INCAL e aí conheci todos os profissionais que trabalham lá bem então agora a pergunta dele eu não entendi quais são os principais gargalos no modelo composicional é isso? isso na realidade seria exatamente isso quais seriam essas digamos assim dificuldades em níveis práticos para a aplicação desses modelos composicionais mas creio que eu em engenharia de reservatório em simulação por exemplo então ok então o modelo composicional você primeiro precisa caracterizar muito bem o seu óleo o primeiro grande gargalo você precisa ter uma boa caracterização do seu óleo boa composição você mesmo no modelo composicional você não dá para você trabalhar com todos os componentes você trabalha com o chamado pseudo componente você agrupa a forma de agrupar ela é um é importante também e também quantos agrupamentos você vai fazer porque se você faz se você deixa muitos que seus componentes 15, 20 você pode ter uma uma deficiência muito grande no tempo de simulação o tempo pode ser exagerado então o importante é você ver que caracterização do óleo você precisaria fazer qual a caracterização mínima o número mínimo de seus componentes que vão representar bem o óleo para o teu objetivo também depende do teu objetivo se você está trabalhando com CO2 por exemplo é importantíssimo trabalhar com composicional o meu trabalho foi o mais nessa linha por que? porque o CO2 vai interagir com o óleo ele é é solúvel em óleo e pode ser emissível então lá no pré-sal a gente busca a miscibilidade mas mesmo que não seja emissível é uma coisa também importante o seguinte mesmo que não seja emissível ele é solúvel que o pessoal confunde em vez de solubilidade com miscibilidade a miscibilidade é quando ele é solúvel em qualquer composição em qualquer teor a miscibilidade mas solubilidade não ele vai ser então o CO2 ele é solúvel no óleo pode ser mais ou menos solúvel vai depender da tua temperatura da tua pressão e da composição do teu óleo e aí a solubilidade vai fazer com que o teu óleo enche ou seja ele aumenta de volume ele baixa a viscosidade ele fica mais fluido ou seja você tem ganhos com a injeção do CO2 mesmo quando ele não tem a miscibilidade agora quando você tem a miscibilidade ele ganha disparado então o gargalo da simulação não é o gargalo da simulação composicional é você caracterizar bem o óleo usar um número de pseudo componentes suficiente para a tua simulação não ser demasiadamente carregada e atingir e observando os teus objetivos na tua simulação é muito importante saber qual é o teu objetivo e para que ele atenda esse objetivo não sei se respondi ou se ele teria alguma outra com certeza eu acho eu acho Robson que no caso dele ele trabalhando com a montagem das equações de estado ele teria que pensar em ele montar o próprio simulador dele né porque infelizmente as soluções comerciais elas sempre vêm com o Peng Robson e com aquele SWK eu acho é né Abel é isso então assim as soluções comerciais elas vêm com equações de estado já com os modelos definidos já e eu não conheço se tem uma ferramenta que você consegue modificar se você consegue produzir um modelo de equação de estado fora daqueles que o pessoal usa para fazer para conceder as caixas feitas foi bom você colocar isso que agora eu entendi melhor a pergunta dele ele quer usar uma equação de estado que ele já tem previamente ele definiu uma boa equação de estado para representar o fluido dele e ele quer usar isso realmente os modelos que nós dispomos eles já usam umas simulações eles já usam umas equações de estado própria no caso do GEM é o Peng Robson e o Suave Redrispon que é o TRK são esses dois modelos que ele permite era importante ver o seguinte se com o Peng Robson ele conseguiria representar bem essa equação de estado dele estaria bem representado se tiver tudo bem ou o Suave Redrispon mas também o Suave Redrispon é um pouco menos abrangente do que o Peng Robson a maioria dos fluidos são bem do fluido primeiro de hidrocarboneto são bem representados com o Peng Robson mas depende também da aplicação e aí realmente ele vai ter também softwares também de outras empresas eles usam equação normalmente são essas equações de estados que são mais usuais é isso mesmo obrigado professor obrigado Antony por acrescentar bom agora uma pergunta um pouco mais direcionada à simulação para o professor Antony é professor gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a importância da aquisição e qualidade dos dados para a realização de estudos de por exemplo de previsão de produção de óleo e análise econômica de projetos utilizando a simulação numérica o senhor entendeu acho que a gente vai fazer aqui o contrário eu vou fazer eu vou fazer a resposta e o professor vai complementar com certeza quanto mais quanto mais exatidão você tiver nos dados que você vai adquirir melhor vai ser a qualidade do seu modelo tá agora como eu falei na apresentação tem que tomar cuidado que quanto mais quanto mais detalhe eu colocar no meu modelo mais ele pode demorar a rodar principalmente em termos de modelagem geológica tá só que aí também tem umas limitações né o professor abel até comentou aqui assim que até aqui né que quando você vai caracterizar um óleo por exemplo você não vai ter um cromatógrafo que vai medir com exatidão até c50 não vai então ele vai medir com uma certa exatidão até sei lá c12 c6 vai depender do fabricante do valor que você pagou quanto mais caro mais exatidão você vai ter mas aí também tem aquela questão se eu pegar um óleo se eu caracterizar um óleo com 30 componentes quanto tempo minha simulação vai demorar né então a gente sempre está nesse dilema de até onde vale a pena você correr atrás de exatidão para melhorar a qualidade do seu resultado porque isso tem um custo computacional agora uma coisa que ajuda bastante é o ajuste de histórico se você tiver assim sei lá isso aí até que Ernesto me ajuda melhor nessa resposta no final se quiser comentar sei lá vamos supor que você tenha 20 poços no campo e você tem os dados dos 20 poços você pode pegar fazer um ajuste de um modelo com base no que você tem de geologia de fluidos sem muito sem estar muito preocupado com muito rigor e aí você depois usar esses dados dos seus 20 poços para fazer uma calibração do seu modelo e aí você vai conseguir uma reprodução melhor da qualidade você pode conseguir uma reprodução da qualidade melhor do seu resultado agora aquela tal história uma vez eu escutei uma piada que alguém falava com relação a engenharia chamaram várias pessoas para medir uma vaca uma vez ou outra eu confesso com os alunos na sala de aula aí uma pessoa disse assim o engenheiro falou aproxima a vaca por uma esfera de repente no ajuste de histórico você vai aproximar seu reservatório por uma esfera mas aquela esfera vai lhe dar um bom resultado vai lhe dar uma boa predição que vai valer para você até que você acumule mais dados e você consiga refinar mais esse seu modelo professor Abel eu sei que você está aí doido para comentar a minha resposta não eu acho que você foi incorreto é isso mesmo quanto mais coisas você usar mais carregado vai ficar o teu modelo mas aí é um compromisso entre o que do teu objetivo primeiro a gente deve olhar qual é o meu objetivo é esse aqui então você vai fazer o mais simples possível para atingir aquele objetivo mas que seja satisfatório então às vezes você precisa o modelo que a gente chama muito aqui o caixa de sapato aquele quadradinho às vezes esse modelo caixa de sapato satisfaz o que você está querendo porque às vezes as suas incertezas são tão grandes que não adianta você ter um modelo muito sofisticado pegar detalhes e realmente todas as incertezas o geólogo diz olha rapaz eu não consigo saber direto que tipo de rocha que eu estou aqui então qual é a paurosidade qual é a permeabilidade quanto mais detalhes você tiver melhor você pode usar mas veja o que você tem e e a tua teu objetivo né e tentar fazer o mais simples dentro para atingir o objetivo dando a melhor qualidade possível dentro do objetivo mas mas de uma forma efetiva né como disse porque senão você se perde aí você faz um imenso um tempo imenso de simulação e simuladores qualquer coisa você pode aumentar muito o tempo mesmo o composicional então você pode ter tempos absurdos né e pode não atingir e você está com tantos detalhes que na verdade o teu teu objetivo não atenderia isso ou então os teus dados não tem aquela relevância toda você tem certeza muito grande nos teus dados para estar usando aquela perfeccionismo que não que não te dá então é você para ser engenheiro mesmo né ou seja dá o melhor o melhor ferramenta bom se eu era resolver seu problema a engenharia tá resolvendo adicionalmente também é só para complementar o que Antony e o Abel falaram que quando você faz o ajuste do histórico né às vezes a gente fica muito focado em tentar ajustar o 100% isso não acontece por exemplo que o Antony falou que se você tem 30 50 poços não é tão simples você ajustar o histórico do poço e depois o histórico do campo né então você vai ter um erro global que você vai ter que determinar até que porcentagem você vai aceitar 3% 5% de erro né beleza você aceitou esse 5% aí você tem que ver agora a curva o forecas que o modelo entrega para você aí quando você aplica isso no campo e você começa a ter o histórico aí quando você carrega esse histórico sobre tua curva de previsão aí tem que ver se realmente o modelo está batendo próximo dos novos dados de produção que vai aparecendo né então aí em função disso que é você já vai saber se os dados que você colocou na tua simulação é suficiente ou não para ir ajustando né então às vezes também tem que ter muito cuidado né pegar muito às vezes muita informação complica o modelo né tem que saber até onde você tem o limite de saber até que ponto você já parar de carregar informação no modelo de simulação eu gostei muito pode continuar professor André eu gostei muito desse exemplo porque realmente eu como consultor né na empresa que fui até começo do ano eu então dava muito consultorio muita gente fazia simulação e eu estava lá ajudando né e eu vi que tem muitos colegas que tem dificuldade de parar mesmo que é uma perfeição no ajuste você não vai conseguir você tem que dar um ponto final para porque eu vejo o seguinte que você termina gastando muito mais tempo no ajuste do que na extrapolação eu digo é importante que você gaste seu tempo na extrapolação depois você gastou todo seu tempo no ajuste vamos para extrapolação para você fazer vários testes que aí você vai usar a sua ferramenta que aí você está com a ferramenta né só uma observação eu via também o seguinte às vezes o cara também estava com um ajuste muito bom mas no finalzinho a curva tem uma tendência diferente eu digo olha ajuste e no final a tendência tem que estar igual ou seja a tendência da sua simulação pode estar subindo e a curva real mostrando que está para baixo ficou tudo igualzinho mas no final você não o final tem que estar você tem que estar com uma tendência próxima para poder extrapolar não a sua extrapolação vai dar alguma coisa que não é não é estar muito longe do real valeu bom agora uma pergunta para o professor Ernesto que estratégias devem ser adotadas para possibilitar o prolongamento da vida produtiva dos campos maduros Robson pelo que a gente vem vivenciando aqui nesses campos que a gente vem gerenciando a constante reinterpretação a medida que você vai tendo dados históricos você pegar essa informação e reinterpretar todos os modelos não só fala da questão de simulação eu falo também de reinterpretar petrofísica porque assim às vezes você fica com paradigma de que tal modelo é assim o resultado é assim mas assim às vezes é importante você rever novamente reinterpretar para ver se você tem um resultado diferente daquilo que é padrão então às vezes você aceitar o que talvez chega a dizer num relatório pode levar justamente a encurtar o ciclo de vida de um campo então não deu para terminar a apresentação mas justamente eu queria mostrar que se vocês observaram nesse campo que já está produzindo em 60 anos a injeção de água aconteceu muito tarde e o Abel falou é importante que talvez antes de que chegue a pressão de bolha a pressão da saturação já a injeção de água esteja acontecendo então observem passou 50 mais de 50 anos e só depois de 50 anos se aplicou a secundária por quê? porque quando a gente via os relatórios passados se chegava às conclusões de que tinha problemas de continuidade lateral problema de geologia que a nível de pós-reservatório as injetividades serão muito baixas e não se atingir as cotas de injeção segundo a conclusão e a terceira de que havia um limite operacional porque como vocês veem eu não tinha mostrado na foto mas o campo fica uma zona urbana então imagina a dificuldade de você instalar linhas de injeção da tua planta para um poço em uma zona urbana como você faz você tem que não vai deixar aéreo a tua linha você vai ter que investir um pouco mais para poder soterrar essa linha para expor estradas perto de casas moradias enfim então essas foram as conclusões que nós tínhamos recebido mas foi uma coincidência a secundária ter aparecido a secundária nesse campo porque em função olha só como foi a história em função dessas conclusões nós tínhamos achado que bom então o campo não tinha mais o que fazer em questão de secundária era só fazer o que para poder gerenciar toda essa água que a gente produzia descartar então a gente tinha pego um poço ideal para poder descartar essa água e olha o que aconteceu a medida que a gente foi descartar a gente foi observando que os poços vizinhos estavam recebendo influência então aí entendeu a questão do paradigma então às vezes você por um relatório que chegou a determinadas conclusões às vezes você se limita a poder rever justamente essa questão de geologia o que houve com a questão da contínua lateral nós dizíamos que não tinha qual foi o problema é que os perfis de litologia gama rei especialmente os de potencial espontâneo eram afetados pelo mineral que existia nas formações que era radiativa então às vezes isso interferia na qualidade da curva SP então quando você fazia uma correlação com o pós então você aparentemente via que não tinha continuidade lateral mas de fato quando a gente começou a injetar para descartar existia porque estava acontecendo influência estava aumentando a produção de óleo então foi o primeiro paradigma que a gente quebrou o segundo foi a questão da injetividade do poço se informava que era muito baixo e de fato era muito baixo e aqui na Alagoas a gente tem esse problema que pela questão da geologia as injetividades são muito baixas então o que a gente fez a gente tinha observado que quando a gente descartava a gente tinha atingido a pressão de fratura e a gente observou que quando atingia a pressão de fratura o reservatório começava a receber bastante bem a água e isso permitia você atingir as cotas de injeção para poder pressurizar o reservatório e poder deslocar o óleo para os povos produtores então assim é importante só para concluir não me esticar muito é importante às vezes você duvidar de determinadas conclusões técnicas e tentar reinterpretar com toda nova informação que vai aparecendo à medida que você vai vai produzindo o seu campo então isso vai te ajudar muito para você continuar revitalizando os campos tem um posto fechado o composto parado veja veja novamente o perfil carrega reinterpreta utiliza novos cultores de porosidade a salinidade verifica se a salinidade for usada corretamente para poder determinar as saturações isso é muito importante porque pode ser que tem um upside que não foi visto anteriormente porque não tinha talvez nesse momento uma nova informação que você tem agora e que isso possibilita você encontrar um novo upside e poder revitalizar esse posto que estava parado muito tempo então eu acho que essa é a dica esse aprendizado o aprendizado que a gente teve com esses campos de tudo que já foi relatório antigo a gente não acreditar muito e constantemente reinterpretar todos os modelos para continuar revitalizando o campo tá obrigado professor uma última pergunta essa pergunta com essa pergunta a gente finaliza porque o professor Antônio já está com o horário bem apertado é a pergunta aqui da professor da estudante Kid ela pergunta que é pergunta no RN se no RN tem algum projeto piloto com injeção micelar acho que o professor saberia responder melhor o que temos nós não nunca injetamos a solução micelar mas o que está com o projeto na universidade é justamente para injetar micela micro ou nano emoção micelar agora a Petrobras infelizmente está cortando o verbo dos projetos daqui porque como ela está de saída ela não está mas esse projeto continua e o professor lá Marcos Alisson que está ali à frente do contrato mas ele continua e está avançando pelo menos ele já tem todas as amostras lá de rocha e agora está fazendo os testes em laboratório para buscar uma solução micelar agora a solução micelar também é cara esse é um problema a gente tem que a gente trabalha também com essa temática né professor porque os equipamentos que a professora Tereza Nilma tem não tem a capacidade dos equipamentos que o professor Marcos Alisson adquiriu recentemente mas assim mas a professora Tereza Nilma é muito boa em fazer essas soluções ela trabalha com microemissão não na emissão acho que não sei se o professor Afonso também né Robson lá na UFR na verdade é ela que está na frente é porque o Marcos Alisson é o digamos assim o gestor é o contato é ele que assinou o contrato e tal mas a Tereza Nilma o professor esqueci o nome dele agora também tem um outro lá que trabalha lá com ela será? como? eu sei quem é é o ah esqueci o nome também mas eu sei quem é professor da química né que trabalha agora o professor coloca uma situação interessante uma coisa que eu sempre critiquei assim entre amigos né é que o pessoal trazia assim ó Antony a microemissão a nanoemissão uma que o pessoal faz os testes usando os plugs né aí dá recuperação 90% 95% aí eu digo gente tem que tomar cuidado que uma coisa é lá no plug né outra coisa é lá no campo né olha a cara de Ernesto Rinho Ernesto Rinho pode comentar sobre isso outra coisa também né que eu sempre pergunto às vezes a pessoa está preocupada com a viabilidade técnica da coisa então lá no laboratório lá naquela condição 100% controlada com aquele clube bem homogêneo 90% no campo não dá isso e outra coisa o custo né porque hoje em dia o engenheiro duas coisas que eu acho que o engenheiro não pode exercer hoje a profissão sem estar atento um é o custo das soluções que ele propõe e a outra é a questão ambiental né que a gente não pode mais atuar sem estar preocupado com a questão ambiental porque hoje é um tem que estar inerente a nossa essa situação né vai Ernesto eu sei que você quer falar eu só queria eu acho muito interessante um comentário do Abel na apresentação dele né que eu queria inclusive saber um pouco mais a opinião dele na questão das nossas bacias terrestres brasileiras aqui especialmente do nordeste falo do Potiguar Sergipe Alagoas e Recôncavo né que de forma geral né tem se aplicado injeção de vapor né porque temos em Rio Grande do Norte Sergipe né óleo pesado né e o vapor tem respondido bastante bem tá e também tem se aplicado injeção de água né como método muito bem sucedido né entre as bacias terrestres né e aí eu queria saber na tua opinião que você queria comentar que talvez essa questão da combustão em cito seria uma alternativa né para a teciária né após a secundária na tua opinião nas demais bacias além de injeção de água porque assim polímero meio que eu já escutei que a Petrobras sentou mas parece que não teve não foi viável economicamente né acredito eu mas na tua opinião tu acha que existem algumas alternativas que de fato nesses campos terrestres do Nordeste tem algum a teciária que de fato possa ser técnica e economicamente viável fora das convencionais que já tem sucesso boa pergunta eu creio que sim porque nós já testamos polímero nós já testamos aqui e não deu um bom resultado testamos na Bahia testamos no Aracaju mas eu acho também o seguinte existe uma curva de aprendizado e muitas vezes você barra na primeira ah não deu não é bem assim o projeto daqui das três de Aracaju Bahia e aqui o daqui foi que teve um melhor resultado embora não tenha dado resultado porque um poço respondeu bem no projeto de Paul Lima mas um poço respondeu bem só que como era um piloto e tinha injeção de água em outros poços a gente ficou na dúvida será que é efeito dos outros e não desse e tal foi efeito polímero mesmo e a conclusão foi não não vale a pena mas a gente viu o seguinte primeiro a gente estava injetando muito pouco com a concentração pequena a gente viu depois que a China usa a concentração três vezes maior do que a nossa e depois que você vai fazer um projeto que já implantou lá no campo que as bombas estão preparadas para aquilo os tanques tudo e aí você mudar isso às vezes é complicado no nosso caso não podia mudar então eu acho que cada método desse tem uma curva de aprendizado a gente deve testar não só num piloto em mais de um e condição diferente outros projetos também que a gente testou foi o maior a gente testou aqui há pouco tempo e também não deu resultado mas o que a gente fez aí a gente contratou uma empresa de fora que tinha especialidade nisso para fazer isso aqui só que eles fizeram um projeto e eu tive várias discussões com ele porque não estava dando resultado ele estava ocupando umas variações na injeção mas a injeção a gente nunca consegue fazer uma injeção constante sempre tem umas subidas umas quedas para, passa perdeu energia faltou energia na sua casa passou lá no campo também falta energia para a injeção e aí não é isso aí que está provocando um problema com as bactérias porque eles queriam que a bactéria de certa área do campo de um certo tipo de bactéria ela proliferasse e não estava acontecendo eu digo mas vocês experimentem variar a concentração do que você está injetando lá do nutriente vamos mudar também as vazões as pressões de injeção vamos fazer passou um ano inteirinho e não deu resultado e ficou sempre na BEMAS e vamos mudar um pouco mas o pessoal eles vinham com essa cabeça e não aí não deu resultado mas eu acho que tem muito aprendizado e olha só para a injeção contínua de vapor aqui no começo os primeiros pilotos de contínua não estavam dando bons resultados não deram bons resultados na verdade aí um lá no campo estreito deu um bom resultado aí o pessoal fizeram a equipe aqui saiu foi visitar a Kern River lá na Califórnia nos Estados Unidos e lá viram como é que foi feito viram que o que eles fazem lá era diferente do que a gente estava fazendo aqui porque eles estão com espaçamento entre postos de 50 metros os testes que a gente estava fazendo o espaçamento de postos eram 200 140 metros 100 metros e em estreito que deu o resultado estava 70 metros a gente opa então peraí tem coisa a aprender aí então vamos outra coisa que a gente viu a gente mete o vapor no tudo eles não eles metem o vapor no começo para formar a câmera depois ele baixa a injeção só para ficar administrando o gerenciamento de calor no reservatório para otimizar o mar e isso a gente não estava fazendo então quando a gente passou a fazer aí veio quer dizer é a curva de aprendizado mesmo métodos clássicos e houve uma troca de know-how uma troca de know-how que Petrobras com o barco exterior foi muito positivo como é que eles estão fazendo e tentar trazer para cá me lembrei agora da eficiência científica professor Abel que foi da minha tese exatamente muito bom bom pessoal é isso o papo está ótimo mas o professor Antônio está um pouco digamos assim apertado com o horário eu também não queria cansar os senhores mas eu a ficar fica meu convite eu estou muito satisfeito muito feliz com a conversa que nós tivemos hoje com esse bate-papo com essa troca de conhecimento e fica aberto o nosso PRH nossa instituição para que a gente possa realizar mais encontros como esses são encontros muito bons não só para a gente para a academia mas para os alunos profissionais da área foi muito enriquecedor poder ter esse contato com vocês essa troca de conhecimento essa aula que nós hoje tivemos e fica o convite para as próximas plenárias próximos eventos na área de petróleo e também pesquisas professor Abel professor Ernesto estamos abertos professor Antônio para futuras pesquisas na nossa área temos uma área que estamos desenvolvendo a área de simulação de reservatórios temos simuladores temos vontade de trabalhar o que nos falta um pouco é algumas vezes a questão da oportunidade mas eu acredito que com as pessoas corretas com as pessoas qualificadas experientes e da área como são os senhores com certeza temos aí grandes podemos ter grandes parcerias grandes ideias e grandes projetos muito obrigado mais uma vez por vocês terem doado esse tempo eu sei que o tempo está escasso o tempo é um ativo valioso mas vocês se dispuseram a doar esse tempinho para enriquecer um pouco o nosso conhecimento falo por mim também aprendi bastante com os senhores hoje deixa eu pegar a fila do agradecimento primeiro aqui porque eu já disse ao pessoal aqui da aula bom da vida remota estou aqui com vocês já abri a sala de aula pessoal vou encerrar aqui e venho para cá calma só um instante e tem 10 pessoas me esperando lá na sala ainda bem que tem pouca gente queria agradecer a oportunidade professor Robson a confiança acho que se convidou porque confia quero agradecer aos colegas pelo momento de interação excelente estava sentindo muita falta desses nossos bate-papos nossos cafés tetrolíferos excepcionalmente tem café e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar essas ideias e interagir novamente porque é muito legal ver que cada um de nós tem uma visão as visões estão todas complementares e que a gente aprende muito quando se reúne então pessoal quero agradecer muito essa oportunidade e vou repetir agora infelizmente tem que sair então quero pedir licença também a você para eu já e ter a aula obrigado pessoal abraço a todo mundo muito obrigado um abraço bom Ernesto você quer falar logo porque estou segundo obrigado Abel só rapidinho agradecer a Robson pelo convite muito obrigado Robson e ao PESA também pela iniciativa dessa plenária de reservatórios e também agradecer a Abel e a Anthony acho que o que eu levo hoje é justamente o que o Abel falou que é muito importante essa troca de conhecimento porque cada um de nós temos uma curva de aprendizado que às vezes trocando essa curva a gente aprende muita coisa para poder até aplicar no nosso dia a dia então acho que esse tipo de evento facilita muito isso essa troca tanto a indústria com a parte acadêmica e a própria indústria com a indústria então acho muito positivo e é é a grande mensagem que deixo e levo pela apresentação de todos vocês e pelo convite muito obrigado obrigado meu amigo eu também quero agradecer o professor Robson pelo convite mas eu sei que ele estava representando a UFESA e toda a comissão do evento aí fico muito feliz em saber em saber que tem um evento como esse Mossoró é muito bom isso saber disso até porque Mossoró é onde se concentra a maior parte do nosso petróleo aqui no Rio Grande do Norte então é importante é uma cidade muito importante a UFESA torna-se o foco e gostaríamos muito da gente poder usar mais a UFESA no sentido de fazer projetos em conjunto a ANP tem verbos para isso para pegar a indústria e a faculdade como órgão de pesquisa eu acho que isso aí é muito para lutar e um evento como esse também é muito bom porque a gente tem a oportunidade de ouvir muitas pessoas tem a oportunidade de ser ouvido também então é a troca de experiência isso é muito bom muito para lutar agradeço aí ao pessoal que está assistindo as perguntas feitas muito boas e também no começo a gente deixa o nome e o e-mail para poder ser contactado no caso eu botei dois e-mails um é o corporativo que é o da Petrobras mas eu estou saindo da Petrobras agora em dezembro estou me aposentando então o pessoal ali porque qualquer necessidade qualquer contato pode ser feito pelo e-mail pessoal também então muito obrigado aí e um abraço para todos muito obrigado professor Adel muito obrigado Ernesto agradecer também a presença de todos uma plenária excelente uma conversa muito boa uma troca de conhecimento muito boa então me despeço aqui encerro a plenária desejo a todos um ótimo resto de tarde uma ótima noite desejo saúde tudo de bom e espero nos vermos novamente espero que tenhamos mais oportunidades como essa tudo de bom meus amigos um abraço e até mais e aí um abraço e aí um abraço Obrigado.